Vamos lá! Então, três semanas atrás, quando a gente jogou isso aqui, há milênios, vocês tinham chegado na ilha de Tarome, rumo aí a região que vocês acreditam estar aí, essa essência da água, que aparentemente é o objetivo que vocês colocaram aí, né, pelo que vocês falaram nas últimas sessões, e vocês estavam indo em direção à primeira tribo que o Dark Mary King conseguiu visualizar ali no mapa que ele tem, que eu mandei pra ele no privado, sobre a ilha como um todo que ele conseguiu visualizar ali com os poderes dos artefatos. Lembrando que, obviamente, você estava controlando ele como NPC nas últimas sessões, mas eu falei que talvez não fosse sensato ficar dando com o artefato, por razões de que não foram os Tortuga que criaram esse artefato, então eles podem ver isso como uma possível ameaça. E é isso, vocês tinham acabado a última sessão encontrando alguns habitantes da ilha, enquanto vocês caminhavam direto a sua primeira tribo e escutaram um rugido monstruoso aí, ecoando na ilha conforme vocês andavam na trilha, depois de fugirem na base do diálogo das tartarugas com o shuriken nas costas como casco. Meu Deus do céu. E é isso, fui nerfado, né? Você pode se desnerfar, será um NPC. E eu criei da NPC hoje, lembrando, e eu vou deixar como NPC o quê? Vamos ver. Criei? Deixa eu pensar. Pode ser o que dá dano, que é o cara do dano da PT também? É, é. O DPS é ele. Eu só tenho que lembrar quanto que aumenta o dano, deixa eu abrir aqui. Abri o livro aqui também. Ai, tinha até esquecido com o cacheado abrir tudo isso. Já acostumou já. Cadê, cadê, cadê? Abra o livro, abra imediatamente. A minha Adobe não quer abrir não. Opa, abriu. Cadê? Abra não vem. Abra, acabou. Talvez por que eu esteja compactando outro negócio. Pode ser. Enfim, mas eu acho que era 1D12, o veterano, que aumenta se eu não tiver enganado. Na rolagem, pra rodadas, você pode usar pra aumentar 1D12 no dano ai. Tem o que aumenta o dano, não tem destruidor Portão, D8 dano corpo a corpo, atirador 1 D6 dano a distância Espera aí Que é flanco Assassino? Não, assassino não Ah mano, então cadê o... Acho que é o Fortão, é o Fortão Mais um D12 Mais um D12, isso aí Então o Kirei pode ajudar vocês com mais um D12 nas rolas de dano aí Na sessão de hoje Aparentemente não gasta PM nem ação Então vocês interpretem o Kirei hoje como um dano extra aí nos seus ataques Se precisar Ok? Graduzindo o nosso dano que já é alto, vai ficar ainda mais alto Exatamente Então com o base do jeito que acabou a sessão passada O que meus jogadores vão fazer? A Lirael continua no formato de tartaruga Sim Que aparentemente quer socializar com todo mundo Qual foi o barulho que a gente escutou, Zang? Era similar ao Tiranossauro Rex Ah, é verdade Eu lembro disso Isso não foi bom, né? Bom, vocês só ouviram, não aconteceu nada ainda Eu quero jogar aqui Gostaria de jogar Um sobrevivência pra saber mais ou menos Da onde que veio E a distância, tem como? Acho que pode ser mais uma percepção nesse caso aí Pode ser A direção não parece pra onde vocês estão indo Que vocês estão no caso Pelo que o Dark Merikin falou Na pata frontal esquerda Que vocês estavam andando da ilha Subindo em direção da primeira tribo Não parece estar nessa direção Exatamente pra onde vocês estão indo Mas ecoou bastante Então deve estar em algum lugar alto Provavelmente Ah, eu fico mais tranquilo que tá longe Tipo isso Mas beleza Eu olho pro Merikin E falo Você consegue me entender? É, mas a gente compreensão do que ele tava rolando ainda Então Consigo sim É Tá Essa O rugido veio de longe Mas acho que nós temos que apressar o passo Eu Mas gente Ele O A tartaruga aí Ela ficou incomodada com o rugido? Eu acho que eles foram bater no Eu tô perguntando ao Zang no caso Qual tartaruga? Ah Ah, o cara não 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 tá aqui não Esse daqui Tá Esse cara é o Errorie transformado Ah Tá Achei que a gente tava seguindo ele Enfim Eu sou uma tartaruga Você não achou que você tava faltando uma pessoa aqui? Eu achei Eu vi que tava faltando alguém Mas eu não vi Pra ir pra alguém Os Zang tem que esquecer de colocar uma miniatura Tô 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 Esqueci desse detalhe Não Sim Vamos Sem apressar o passo Tá Eu Eu vou ficar nessa Nessa forma Pra evitar ficar gastando muito nossos poderes Interiores Mas qualquer coisa Se precisar de algo Eu Eu posso tentar me transformar num Um animal um pouco mais agressivo Eu olho assim Eu olho assim pro jeito que eu tô Eu tô Tô Uma tartaruga Meio estranha Eu não tô muito Eu não gostei de ser um tartarugão Que vocês estão seguindo Vou mudar o mapa aqui Eu não lembro se eu já falei isso Mas esse lugar que vocês estão Obviamente Ele é um paraíso Comparado com o que vocês já viveram aí Em outros lugares Realmente parece que não tem Nada que chegou a tocar Maculando essa terra aqui Até o momento Então Todo lugar que vocês caminham É uma paisagem Um quadro novo na mente de vocês Que vocês veriam Nas mais belas galerias De nobres Em outros lugares Do mundo Que vocês já visitaram E sempre vocês veem Habitantes Como os outros Os mais pacíficos Aquela tartaruginha Que tava dormindo A tartaruga mais Parecendo um castelo Que eu mencionei lá Da outra vez também E Deixa eu só abrir aqui Dessa vez vocês encontram Depois de passar nessa ponte Que vocês estão Caminhando em direção a ela aí Uma tartaruga diferente No caso E uma que vocês já viram A que vocês já viram É essa daqui Que é aquela que ficava Comendo frutinha o tempo inteiro E Enquanto vocês estão Acabessando a ponte Vocês observam Que uma bola de fogo Explode aqui no pé dela Derrubando ela No chão desmaiada Eita E aí Por enquanto Nada mais aconteceu Tá Eu venho pra frente aqui Porque eu sou Protetor da tartaruga Agora Cara Eu acho que eu não tô No tamanho certo Pera aí Enorme são quantos quadrados São três quadrados Três por três Nossa Eu tô no tamanho certo Quase Essa ponte Ela é arcada Não tem uma mega Estrutura embaixo dela Vocês perguntam Se daria um problema Se passar aí Cara Eu acho que esse É o meu tamanho certo É três por três Tá certo Nossa Eu sou Eu quero usar Minha percepção Pra tentar ver O que que Explodiu o bicho ali É a bola de fogo Deu pra ver Tá E ela veio da onde Eu posso tentar Saber da onde Ela veio daqui Deu pra ver a direção Eu espero Ok Todos vão esperar É eu fico atrás Da tartaruga É o meu gigante Pra ficar escondido Começou na natural Depois de um tempo Vocês vêm saindo Da mata ali Sem dar muita bala Pra vocês Uma outra tartaruguinha E ela sai Em direção a essa aqui E começa a Comer a parte Da barriga dela Faz parte Tá Eu tento avançar aqui Qual que é a altura Daqui até a água Cara Aí Da ponte até a água Pode colocar uns Cinco metros Aí Ah Eu confio No potencial da ponte As tartarugas Estão Se Canibalizando É isso mesmo Essa aqui é A princípio sim Meu Deus Eu tô passando Cara Ela olha pra você Passando assim Perto Você vê que No casco Dela É como se fosse Uma fogueira Que tem no meio Dele Quando você se aproxima A chama Ela cresce Por um tempo Tipo Você se sentir ameaçada Eu Eu Olho pra ela E falo Ah Eu faço Cinco A cabeça Pra eles passarem Eu falo Com ela Ah Eu esqueço Que eu falo Que os bichos Eu falo Só tão passando Eu sei que ela Parece Meio Ela só Faz careta Pra você E ignora E eu só vou Ignorar ela Também Merikin Faz pra mim Uma percepção Você que pisou Nessa região Você percebe Que no chão Dessa mata Fechada Tem um símbolo Tipo Rúrico No chão Vermelho Um pouco No meio Da mata Antes de você Passar Um símbolo Vermelho É Um símbolo Que a gente Viu já Em algum lugar Você já é bem experiente Então você tem conhecimento Dessa magia Você lembra Daquela magia De glifo De proteção Que quando você Pisa Ela explode Aparentemente Tem armadilhas No caminho Aqui Glifos Mágicos Bom Bombas Ao redor Então Cuidado Mas o que Que é Da onde Que é Qual que é A origem Ah Eu acho Que agora Eles não Estão Mais me escutando Porque eu Estou Aquela magia Lá É dia Será Zang Não faço ideia Mas provavelmente Eles usarem Isso aí A sessão Inteira Então Estou Considerando Que vocês Estão Vindo De qualquer jeito É Será que Tem alguma Origem Será Que a origem É dele Desse Bicho Dele Olha Para o bicho Fala Aquilo lá É teu Aquilo Que Aquilo Que Tá No Chão Isso aqui é meu Não Isso é teu Mas isso daqui Você que colocou aqui Para explodir Armadilhas para caçar A melhor forma Dá um passo Para o lado É Distante Vamos passar E vamos embora Ele ignora Vocês E volta a comer Beleza Eu vou agora Bem atento Ao chão Para ver Se eu Encontro Algum outro Enquanto vocês Atravessam A ponte Não parece Ter mais Nenhum Desses símbolos Fácil De encontrar No chão E talvez Seja a única Tartaruga Desse tipo Nessa região Por isso Talvez Não tenha Muitos Mas vocês Notam Passando Em cima De vocês Um bicho Deveras Peculiar Esse bicho Ele é Um bicho Voador E ele passa Em grupo Uma aproximadamente De uns 3 Voando E ele passa Na direção Indo para Deixa eu só Ver o mapa De novo Ele passa Indo para A região Oeste Voando Em direção Oeste O bicho É esse daqui Passam 3 Esse aqui Voando Em direção Oeste Um bicho Voador A princípio Não parece Estar com Com pressa Fugir de nada Assustado Realmente É a vida Selvagem Da região Que vocês Nunca tinham visto Beleza E agora Chegamos Na bifurcação Exatamente E vamos Para onde Eu vou Aproveitando Que o pé Da tartaruga É do meu tamanho Eu vou Seguindo onde A tartaruga Está pisando Eu já sei Que não tem bomba Tá Eu vou A gente tem que ir Para o pescoço É isso Né Zang Não sei É isso É isso Que a gente Falou na sessão Passada Eu não Se pressupor Que sim Pescoço Eu quero jogar Um sobrevivente Para saber Mais ou menos Para onde Que é Se a gente Está na pasta A gente Está na pasta Direita Pata esquerda Da frente Pata esquerda Da frente Tá Os bichos Foram Para oeste 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 Oi Cadê Cadê Eles Estavam Aqui agora Para cá Para cá Tá E aí Alô A gente atravessou A ponte Né Peraí Calma Sim Vocês atravessaram Uma ponte Tentando Me encontrar Aqui Não Não leve Muito em conta Os mapas Os mapas Que eu estou Colocando visualmente Com o mapa Do plano Como um todo É só Esse cenário Você está caminhando Em direção Ao objetivo Então fala assim Não é Que isso Devolve Que isso Estamos indo No Eu ia colocar Quem que não Fica no fog Não Não pode Estamos indo No can Certo Acho que tem um Emus Que continua Reto Aqui Vamos Reto Ah Zang Eu vou tentar Posso usar Uma percepção Ativa Para a gente Ir Olhando Percepção Ativa Você tem A sua percepção Passiva Ah Então tá Então vamos Ok Tá proibido O ataque Do escuro do mestre Não sabia Que tá dando Para ver o mapa Acrás Da onde Escuro do mestre Não pode Ah Tá bom Ok Deixa eu Lembrar Essa aqui Ok Nessa noite Que vocês vão passar Vocês chegam Numa clareira Tá Da mata fechada Que parece Ter uma espécie De acampamento Nela Vou botar Aqui pra vocês Verem O acampamento Aparentemente Não parece Ser uma coisa Tão tribal Assim Que seria Feito pelos Tortugas Tá Já que Provavelmente Eles não Precisariam Fazer Esse tipo Estrutura Aqui E o que vocês Notam É realmente Essa desolação Aí Tá Essa Cena de batalha Muito Longínqua Que provavelmente Ocorreu aqui Por alguma coisa Então os cadáveres Realmente já estão Todos esqueléticos Aí O lugar Nem parece Estão saqueado Mas tudo Que tá aí De comida Tá podre Como se os bichos Tivessem ignorados Já Agora O que que fez Todo esse Caminho de destruição Fica incerto Pra vocês Humanoides Humanoides É Isso que eu ia dizer O tamanho Das Da cama Os bancos Aí Humanoide Né O que que são Essas faixas Aqui Bandeiras Estandardes Tá Eu quero jogar Um sobrevivência Ver se eu consigo Achar Algum pegado Rastro Que identifique Quem causou Isso Assim como De movimentação Grande Inclusive saindo Pra eu ver Que foi embora Ok Você percebe Dark American Os rastros Não chegam A estar tão Recentes Porque como eu disse Faz tempo Que isso aconteceu Mas você consegue analisar Através das poucas estruturas Que tem no local O impacto De uma criatura Bem grande Aparentemente Impactos de cabeça Pelo formato Do impacto Então você vê Nessa estrutura De madeira Um pedaço Tipo faltando Como se alguém Tivesse dado Uma cabeçada Aqui nela Nas barricadas Também Uma parte dela Quebrada Como se alguém Tivesse tentado Quebrar Dando cabeçadas Nela E em outras Seções da barricada Você vê que A barricada Toda está estilhaçada No chão Provavelmente Por algum impacto Forte Talvez algum rabo O corpo inteiro Da criatura Os ossos Das criaturas Estão no chão Humanoides Alguns você vê Que tem marcas De dentes Oi? Caiu? 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 Caiu não? Os ossos Pera aí Os ossos Dos humanoides Que estão no chão Você nota Que tem Marcas de dente Dente grande Profundo Que furou A caixa toráxica De alguns Então você vê O dente Varou De um canto A outro O corpo Do que estava Aí antes O que são essas coisas Aqui? Ah rapaz Isso aí pode ignorar Finge que é só a paliçada Eu quero procurar Pra ver se tem algum papel Alguma coisa Na área que não Foi exposta Ao clima Algum papel? Como assim? É Algum papel Ver se Alguém deixou Alguma coisa escrita Algum Manda aí Uma investigação Vamos lá The librarian Cara Você Encontra Pedaços de papel Pedaços de mapa Possíveis esboços Mas Não vê nada Que possa Servir como Um diário Uma coisa do tipo Esse negócio Daqui Nada Que identifique eles De sim Nada Nada disso Quem tem dentro Essas caixas Comida estragada A maioria delas Bebida estragada Cheiro horrível Não tem arma Em volta Armas Você encontra Algumas quebradas Pelo chão Perto dos cadáveres Dos que morreram Tô de novo Caramba Vai voltar Calma Caiu Tá de boa Salvei Não Não Por favor Não Não Os estandardes Tem alguma Emblema Alguma coisa Cara Parece um emblema De mercadores Um emblema De um navio mercante Que passou pela região Provavelmente Perdeu Talvez Arma No chão Tinha arma Solta Então Armas quebradas Do combate Espadas Martelos Escudos Ok Pode entrar de novo Tem muita gente Morta Não Um grupo pequeno Igual esses que estão vendo Uns em torno de seis cadáveres Se eles morreram A gente tá em quatro É Isso daqui é tipo Gaiola de De animais exóticos Essas coisas Sim Tem caixas De prender animais exóticos O que que tem aqui dentro? O que que tem aqui dentro? É uma barraca simples Não tem nada demais lá dentro Saco de dormir Lanterna quebrada Eu reconheço as bandeiras Daqui A bandeira como eu disse Ela não indica nada Além de possíveis mercadores Zang Eu queria ver Tipo Isso daqui parece ser muito Acampamentinho Obviamente De tacante Tudo mais Ou caçador Eu quero ver Embaixo desse assoalho Aqui Eu consigo dar uma olhada Embaixo desse negócio De madeira Isso é tipo Isso é tipo Uma torre de vigia Um lugar alto Pra eles visualizarem Ah tá Ah entendi Eu pensei que tivesse Tinha que fazer Aquelas torres de vigia Bem rudimentar Palissada mesmo É Quão alta é essa torre? Ah Tem uns Oito metros Mais ou menos Mais alta Do que a copa das árvores? Não de todas as árvores Porque tem árvores Bem grandes aqui Eu vou sumir lá em cima E dar uma olhada em volta Ver se tem alguma coisa Grande próxima Ok Você sobe lá em cima Através das escadas Que tem nas laterais dela Da onde ainda está inteiro E faz pra mim Um teste de percepção Vamos ver o que você enxerga Percepção Hora do 1 Cara Você a princípio Não parece enxergar Muita coisa não Você vê alguns Farfalhados de árvores Aqui e ali Mas nada que chame Muito a sua atenção A ponto de ser Um perigo Ou uma coisa interessante De você olhar Nada de incomum Pra você Parece que é só A brisa do lugar mesmo Que está batendo Na copa das árvores E mexendo as folhas Fazendo barulho É Eu vou em Deus Já que não achei nada Não vi nada Não Lá de cima Não consegui ver nada Nada fora do normal Só o vento Mexendo as árvores É Bom Eu quero Eu quero fazer Um outro teste De sobrevivência Pra ver se Em volta Do 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 acampamento Eu vejo Rastro Galho Quebrado A grama Amassada Demais Assim Pra ver Se eu consigo Saber Pra onde Os atacantes Foram Os animais Aí Tá bom Então A princípio Não é Um rastro Assim tão óbvio Você vê alguns Rastros recentes Mas provavelmente Não são os atacantes Porque Como eu disse O ataque faz tempo Que aconteceu Seja lá o que aconteceu Aí Então você vê Rastros de plantas Animais curiosos Vindo aí Você vê alguns Rastros que lembra Muito das criaturas Que você viu Assim que chegou na ilha As tartarugas Mais simples As tartarugas Bípedes Que você viu Os agressores Também Você consegue visualizar Alguns rastros Que parecem com os deles Alguns rastros Diferentes De patas maiores De alguns Ser quadruped Também Que chegaram nessa região Mas nada que indique Que são os atacantes Ok Lembrando que está de noite No momento que vocês estão aí Então seria o final do dia Bem promissor Dormir aqui Podemos aproveitar Isso no pool É Acredito que sim Então Acho que Eu Junto os corpos Todos Dos mortos Daí Coloco eles Para fora Da Da Muralhazinha Ok Eu Antes de dormir Eu vou me Destransformar Zwing Tá bom Você tem sua miniatura Salva Eu preciso da Promote Eu vou Dormir Lá no A torre Tem telhado Não Então Vou dormir Embaixo da torre Ok Eu vou dormir Em cima da torre Mesmo Ali Bem de boa Eu Aproveito que eu Subo na torre Que eu Não tinha subido Antes Por causa do tamanho E eu quero jogar Uma percepção Tentar dar uma olhada Lá Como que são as coisas Pode ser Em cima da torre Pode ser Aqui mesmo Olha o isolado Vai dormir No saco de dormir Sozinho Não Tá todo Um só É um em cima Um embaixo Pode mandar A percepção Já mandou Já joguei Você nota Também O farfalhar Nas árvores Alguns detalhes A mais Que o Que o Kronger Você vê Muitos daqueles Lagartos Que eu Mencionei Na sessão passada Um lagarto Que brilha Reagindo no ambiente Um lagarto Luminescente Então ele Caminha Pela copa das árvores Quase como Uma lagartixa Meio escalando E eles andam Tipo Em diversos grupos De pequenos Grandes Em quantidade E você vê Em alguns desses momentos Que eles pulam Para caçar Um daqueles bichos voadores Que você viu também Passando mais cedo Para se alimentar E Num ponto Muito recluso Da floresta Você vê Andando Nessa região Aqui Um bichinho Desse daqui Desse daqui É um Morto vivo É É um bicho Feito de ossos Apenas E ele Apesar de ser Um bicho feito De ossos Você vê que Para ele Ele não sente Que ele está morto Ele tenta Morder as folhas Mastigar normal Só que a folha Só cai para dentro Como se ele Conseguisse saciar A fome dele Cara É um negócio É um negócio Muito curioso Isso Porque Eu falo Eu desço Lá Tá Que horas Já está de noite Já? Está de noite Eu desço Tudo E falei Eu vi Um Parece Uma tartaruga Daquelas Que a gente Tinha visto Só que Morto vivo Ali Morto vivo Ali Eu venho Para cá Assim Falo Ali Eu tento Mostrar Para eles Aqui Mesmo Meio Que Numa Distância Meu Deus Minha gata Está destruindo Minha casa Eu quero Não é Misticismo Não é Religião É Eu vou andando Até lá Sabe Que pé Eu acho Aquilo Pode ser Agressivo Meriquim Eu Provavelmente É Mas Se for Aquilo Lá Realmente Mas Se fosse Algo Morto Vivo Isso Daqui Esses Corpos Também Estariam Se essa Área Fosse Profana Algo Parecido Esses Corpos Também Seriam Esqueletos Certo Você Que Provavelmente Tem mais Conhecimento Nisso Não Necessariamente Ele Pode ter Sido Criado Intencionalmente Por alguém Também Então Aí Quem Iniciou Isso Consegue Escolher Quais Corpos Usar E Qual Que Tua Ideia Para Lá Você Quer Falar Quer Matar Quer Descri Na Verdade Eu Tô Tentando Só Ver Se Tem Mais Deles Eu Vou Jogar Um Percepção Deixa Eu Me Comunicar Tentar Me Acalmar Acalmar Animal De Acalmar 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 Que Eu Consigo Conversar Com Ele Eu Acho Deixa Eu Acho Que É Nesse Eu Não Lembro Onde Que É Deixa Ver Voz Natureza Ó Com Efeito Da Voz Divina E Aprende Pode Lançar Que É Um Animal Mas Só Contra Animais Eu Quero Usar Um Diplomacia Com Ele Falando Com Ele Tá bom Se Eu Consigo Na Verdade É Eu Falo Ei Ei Você Eu Tento Fazer Na Verdade Um Barulho Zang Parecido Com Aqueles Dos Lagartos Que A gente Tava Falando Antes Ele Vira Cabeça Mas Ele Abre A boca E Não Sai Nenhum Som Eu Chego Mais Perto Um Pouco Não Não É Esse Daqui Ó Esse Aquele É Os Lagartos Que Tá Brilhando Nas Copas Que Eu Falei Dark Marikin Nossa A gente Nem Viste Esse Aqui Mas Ele Tá Olhando Pra Mim Sim E aí Ele volta A comer As folhas No lugar Tá Comendo As folhas É Mas Eu sei Que ele Come Engola E a folha Cai no chão Cara Esse Bicho Tá Amaldiçoado Eu Acho Eu Vou Até Ele Eu Consigo Saltar Aqui Consegue Eu Vou Pulando Aqui Pra não Ter Que Dar Volta Eu Vou Aproximando E Ele Vai Dando Um Sinal De Tá Ameaçado Não Não Parece Eu Acho Que É Que Nem Aquele Monstro Lá Só Que Ele É Bem Maior Né Ele É Bem Grande Na Verdade É O Tamanho Dele Cara E O Bicho Tá De Boa Sim E Quando Ele Come Dá Pra Ver De Fato Que As Folhas Só Passam Por Ele É Tipo Ele Mastiga Na Boca De Normal Só Que Ela Cai Porque Não Tem Pra Onde Ela ir Cara Isso Com Certeza É Eu Quero Fazer Um Teste De Religião Pra Ver Se Isso Apesar De Ser Um Efeito Mágico Divino Aconteceria Naturalmente Por Alguma Condição Do Ambiente Como Ele Disse É Muitos Mortos Ou Por Alguma Coisa Passiva Tipo Que O O Criador Não Estaria Aí Mais Porque É Um Bicho Que Tá Agindo Sem Propósito Que É Estranho Nossa Cara A situação Chama Tanto A sua Atenção De Você Ver Uma Coisa Inusitada Como Essa Que Você Acaba Nem Processando Direito A Informação Do Que Poderia Ter Causado Tudo Isso Para Você É Realmente Uma Coisa Assim Você Nunca Viu Um Bicho Morto Vivo Na Forma Sem Querer Atacar A Pessoa Assim Que Olha Para Ela Eu Tô Lendo Aqui Se Eu Consigo Fazer Alguma Coisa Eu Sento Coloco A Mão No Queixo Assim Fico Olhando Para Ele Que Que Tá Acontecendo Tampando 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 Bicho Tampando Do Lado Dele Observando Eu Tô Tentando Só Deixa Eu Achar A Magia Aqui Nessa Parte Da Floresta Que Ele Tá Indo Agora Dark Merkin Você Faz Pra Mim Teste Percepção Você Que Está Compreendo Mais De Perto Agora Você Nota Assim Como Já Notaram Também Nessa Na Na verdade Não Foi Aqui Que Vocês Notaram Isso Vocês Viram Isso Aí Lá Na Região De Plurg Uma Espécie De Bola Bola Mágica Andando Na Floresta Tem Aproximadamente Umas Cinco Nessa Região Aqui Lembra Que Vocês Acamparam Em Plurg Viram Essas Coisas Durante A Noite Ah Sim Eu Aviso Assim Ao Cron Ungar Ó A Frente Tem Algumas Esferas Luminosas Que Pode ser Alguma Coisa Perigosa Cuidado E Continuo Seguindo O Bicho Atrás Dele Mantendo Distância Dos Negócios Mas Estou Seguindo Ele Eu Eu Consigo A Magia Voz Divina Ela Fala Assim Você Pode Conversar Com Criaturas De Qualquer Raça Tipo Animal Construto Espírito Humanoide Monstro Ou Morto Vivo Pode Fazer Perguntas Entende Suas Respostas Mesmo Se O Idioma Incomum Ou Se A Criatura Não For Capaz De Falar Mas As 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 Limites Da Inteligência Dela A Atitude Dessa Criatura Não É Alterada Mas Você Pode Usar Perícia Diplomacia Para Tentar Mudar A Sua Atitude Esse Eu Essa Voz Divina Eu Ganho Por Conta Da Voz Natureza Você Pode Falar Com Animais Como O Efeito Da Magia Voz Divina Mas Então Eu Só Posso Falar Com Animais Não Que Eu Tenho Os Efeitos Da É Porque Eu Não Tenho A Magia É É Só Animal Aqui Mesmo É Daí Eu Não Tenho A Magia Eu Tenho O Efeito Dela Mas Somente Para Animais Ele É O Morto Vivo Então Eu Não Tenho Essa Magia Seria Legal Se Ganha Essa Magia Deixa Acalmar Animais Aqui Acalmar Animais Ah Cara Eu Acho Que É Porque Assim Pelo Pelo Pela Natureza Normal Esse Bicho Obviamente Não Estaria Aqui Mas Aqui Por Ser Um Um Outro Ambiente Talvez A Noite Esses Bichos Que São Naturais Aqui Venham Não Sei Que Que Você Acha Que Faz Sentido Não Passo Ideia Também Não Passo Ele Tá Incrédulo Com Bicho Porque Ele É Um Morto Vivo Que Tá Agindo Só Que Pode Estar Vivo Por Contra Dos Efeitos Mágicos Dessa 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 Região Né Ele Tem Alguma Marca De Luta Ressuscitarem Ele Ah Sei Lá Fazerem O Eu Quero Jogar Uma Investigação Zang Enquanto Ele Come Ali Eu Quero Ver Se Ele Tem Marcas De Batalha Luta Ok Já Joguei Cara Tem Marcas Na Calda Principalmente Com Esse Corpo Explicando Nível Jogador Ele Na Parte De Cima Mas Principalmente No Rabo Então Ele Usou Isso Para Bater Muito Em Alguém Só Que Agora Que Vocês Estão Os Três Em Volta Dele Ele Acaba Começando A Ficar Meio Incomodado Por Reflexo Vocês Três Façam Reflexo Justo Ele Tá Ficando Incomodado Reflexos Eu Vou Gastar Um PM Aqui Nossa Caralho Saudades Saudades Cadê Você Ok Vamos Ver Aqui Acho Que Só Nossa Meu Deus Que Aconteceu Tá Foda Amigos Cara Ele Levanta A cauda Dele Começando Aqui E Ele Finca Dando A rabada Virando Aqui E Finca A cauda Dele Estourando Essa palmeira Aqui Cara Eu Saio De Perto Dele Mas Eu Não Tenho Interesse De Combater Não Aí Ele Abre A boca Tentando Emite Um Som Em Direção A Vocês Provavelmente Para Vocês Se Afastarem Mas Nada Sai E Quando Ele Bate Aqui O Impacto Faz Com Que As Criaturas Estavam Aqui As Luminosas Todas Desapareçam Cara Eu Vou Sai De Perto Descara E Deixa Ele Comendo Eu Acho Deve Ser Alguma Coisa Natural Daqui Não Sei Eu Vou Mantendo O Arneine E Vou Andando Para Atrás Acho Que Ok Quando Vocês Se Afastam Todos Dele Vocês Notam Que Em Volta De Vocês Aí Sim Aparecem Esse Carinha Aqui E E Esse Carinha Aqui Esse Carinha Aqui Esse Carinha Aqui Esse Carinha Aqui Tá E Agora Iniciativa Eles Estão Agressivos É Iniciativa Assim A toa Mesmo Realmente Um Dado Bom Iniciativa Eu Quero Um Dado Que Eu Quero Um D20 Não Um D10 Mas Até Agora Com esse Personagem Maior Eu Acho Que Foi 10 Pera Aí Cronger 23 Qual Que O Multicador De Iniciativa Do Cronger Dark Marikin Meu É 8 Mais 13 Mais 13 Outro Aham Meu É Mais 13 Tá Qual Que É O Seu Multicador Lirael Multicador Dex Iniciativa De Iniciativa Isso Ok Então vai lá Lirael Você começa Tá Ah não Na verdade Seu Flux 7 É 17 17 Ah tá Então você Vai lá O que Que O que Que É Isso Uma Bola Luminosa Só isso Aham O Zé É O Dark Marikin Primeiro Por quê 25 Ah é Perdão Vai lá Dark Marikin Tá Eu Eu Conheço Esses bichos Tipo Eu já Escutei Falar deles Já vi Eles Alguma Vez Conhecimentos Provavelmente Sim Mas Conhecimentos Pode ser Religião É que Não é Bem uma Criatura De Religião É Mais Vida Selvagem Peraí 17 Você já ouviu Falar Assim De Histórias De Aventureiros Que foram Atacados Em Estradas Por Alguma Criatura Que Se Assim Realmente Parecia Uma Fada A Princípio Porém Essa Fada Se Tornou Um Pesadelo Na Vida Do Aventureiro Mais Fraco Ali Esses Bichos Eles São Peritos Em Consumir Aventureiros Incapastados Digamos Assim Tá Eu Levanto Primeiramente Com a minha Ação Padrão Eu Vou Me Afastar Pra Cá Ok Lirael Eu Quero Usar O Conhecimento Também Pra Saber Do Que Que É Feito Pontos Fracos Eu Consego Fazer Isso Consegue Ele O Que Que É Esse Negócio Tipo Eu Já Já Vi Isso Na Minha Vida Cara Os Pontos Fracos Dele São Magias De Trevas Praticamente Que Acho Que Não é o caso Se eu E de Ninguém Aqui E Que mais Você quer Saber Perdão Eu Quero Saber Se Como Que Mata Ele Como Mata Ou Afasta Esses Bicho Danos Luminosos Normalmente Não São Muito Efetivos Danos De Choque Também Não E Armas Normais Não Surtem Efeitos Armas Normais Não Surtem Efeito Isso Não É Tão Legal Então Vou Fazer O Seguinte Zang G1 É Eu Vou Me Transformar Em Na Minha Forma Ágil Na Minha Forma Ágil Superior Eu Vou Me Transformar Então Nesse Meu Bichinho Daqui Cadê Lira Elfo Olha só Aqui Leopardo Me Transforma No Meu Leopardinho Bravo Ok É um Leopardo Branco Não Tinha Branco Mas Eu sou Um Leopardo Branco Na Minha Forma Superior Então Deixa eu Gastar Certinho As manos Aqui Porque Eu Vou Gastar Bastante Mano Eu Já Tinha Gastado 10 Lá Mais 10 Aqui É Eu Acho Que Ainda É um Pouco Maior Se não Pardo Eu Já Vejo O Tamo De Ele Aqui Na Forma Superior Seu Também Muda Para Grande Não Tá Certo É Mais Menos Isso Mesmo Porque Ele é Grande Só Que Ele é Tipo Com Agrupide É A Tartaruga Que Tem 40 metros Eu Vou Usar Também Eu Me Transformo Para Me Transformar Uma Ação Pagrão Se Eu Não Me Engano Acho Que É Então Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Usar 2 PM Como Meu Emboscar Já Gastei Aqui Eu Ganho Uma Ação Pagrão Adicional No Meu Turno Eu Uso Essa Ação Pagrão Adicional Para Poder Me Transformar Eu Vou Com Segredo Deixa eu Ver Magia Natural Magia Acelerada Com Magia Acelerada Com Mais 4 De PM Eu Vou Lançar Em Min O Armamento Da Natureza Ele Fornece Eu Vou Usar O Normal Com Mais Um No Teste De Ataque Com Arma Para Fazer Isso Daí Eu Gasto 4 Mais Um 5 De Mana Eu Estou Tirando Aqui Então Com A magia Acelerada Ela Se Transforma Essa Magia Aí Numa Ação Livre Tá Eu Me Transformo Então Eu Tenho A minha Ação E Eu Também Então Tenho Ação A Transformação Livre Eu Posso Andar E Bater Eu Vou Fazer O Seguinte Também Caramba Que Eu Vou Vir Para Essa Daqui Que Está Mais Perto Do Krogmar E Só Vou Bater Eu Ando E Bato E Eu Ando Com Ataque Total Porque Eu Tenho Reflexos Em Combate Aqui Você Tem Três Ações Padrão Eu Tenho Reflexos Em Combate Então A Primeira Ação A Ação Pagrão Extra Que Eu Me Transformei Aí Você Usou Armamento Eu Usei Armamento Com Ação Livre Por Conta Da Magia Acelerada Eu Andei Por Conta Desse Reflexo De Combate Que Eu Tenho Uma Ação De Movimento Esse No Primeiro Turn Ok Ok Agora Eu Bato Duas Vezes Mandei Eu Não Tenho Eu Não Só Não Coloquei Aspecto Coloquei Armamento Armamento Ele Dá Mais Um Test Attack Com A Arma E Ela É Mágica Por Conta Do Ah Não Aspecto Do Verão É Normal Né Deixa Eu Ver Aqui Zang Descorp Aspecto Do Verão Mas Cobrir Suas Armas Naturais Usando Ah Eu Uso Um De Um De PM Pra Fazer Isso Só É Mais Um De PM Aqui Dei Cinco Eu Tô Com Aspecto Do Verão Ok Então Eu Bato Duas Vezes Nesse Bichinho Aí Cachau Cachau Deleza Você Dá a Primeira Agarrada Nele A Bola Se Desfaz E Explode Meu Deus Eu Fiz Tudo Desprez É Aparentemente Sim Eu Não Conheço Bicho Desculpe Amigos É Isso Que Eu Faço Beleza Agora Agora So Com Os Bichos Aparecendo Aí Né É Basicamente Colocando Um holofote Em cima De Vocês No Meio Da Floresta Noite É Normal Que Isso Vai Chamar Coisa Atenção De Outras Coisas Sim Vocês Percebem Né Os Percebem Faz Para Mim Aí Um Teste De Percepção Novamente Finalmente Um dado Maior Do Que Dez Ok Todo Mundo Percebe Em Regiões Próximas Vocês Notam Tipo Nessas Pedras Aqui Algumas Pedras Em Volta Do Lugar Vocês Percebem Que Tem Espécie De Tocas E Dessas Tocas Aparecem Os Ser Humaninhos Que Vocês Viram Lá Trás Três Deles Um Aqui Um Aqui E Outro Nessa Pedra Aqui De Trás Eu Percebo Eles Vindo Como Uma Som Lívia Ai Eu Não Falo Nesse Turno Eles Só Aparecem E Os Fogos Fato Eles Chegam Aqui Não sei se Para chegar Perto Deixa eu Ver Não Preciso Então Eles Chegam Adjacente A Você Da Arquimerequim Aqui 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 Os Primeiros Ataques Eram Dark Merequim Um Dois Nossa Caralho Trinta e Quatro Os dois Que Isso Que Isso Começamos Bem Já O Segundo No Kroger Dois Ataques Que Bicho Dá Isso Não É Porque Tem Dois E você Não Não Pega E O Último Ataque No Leopardo Milagrosamente Não Pega Meu Deus E o Crítico É Vim Tinha Pois Por que Sim, sim, sim Já que eu vi que na hora que eu fechei o olho Não tinha ninguém perto, eu só vou dar uma girada Sem mirar, sem pegar alguma coisa Beleza, você tá com a desvantagem De menos 5, batendo cego Mas, bate aí Você gira, gira, gira o machado Você não parece ter contado com nada Só girou e não cortou ninguém Né, Thali? Esse foi um, dois Meu Deus Vai lá Dark Mary King Tá Eu dou uma espadada Nesse bicho aqui Sua espada, ela tem alguma coisa especial? Algum material? Ela é de matéria vermelha, no caso Seria alguma coisa vinculada ao caos Tá bom Ok, você bate com a espada Você não desfaz a bola por completo Mas você vê que ela se desmaterializa Por um tempo E depois ela, tipo Se forma novamente na esfera Mas ela fica falhando Como se estivesse com dificuldade agora Ok E... Pá, pá, pá Talvez eu posso fazer mais alguma coisa além disso? Não, na verdade Eu vou usar armamento da natureza em mim Tá E eu vou bater No... Nesse fogo fato daqui Eu consigo usar magia e bater não, né? Depende da magia, né? Não, é ação pagrão Eu só vou usar o armamento da natureza Então não Tá bom E volta para mim Primeiro eu vou fazer o ataque dos bichinhos fato aí Mais uma vez, dois no Dark American Jesus Um no Kroger E um no Leopardo Só choques que passaram em vão Em todo mundo O 25 foi em mim? Não, foi no Leopardo Ah Esse bichinho aqui Ele se aproxima de você Dark American Ok Esse bichinho aqui Ele se aproxima de você Lirael E esse daqui Ele vem até aqui Lirael, você Está diretamente com contato ocular para essa criaturinha aqui Então quando você olha na direção dele Ele olha na sua direção Ele manda em você o Olhar petrificante Faça um teste de Fortitude Cara na cara Olho no olho Você mandou a frutividade Opa, desculpa Ele é caralho 32 Ok Aparentemente não tem nenhum efeito por ele Então Um leve incômodo rapidamente Mas você não sente nada além disso Aqui no Dark American Ele também manda em você Quando chega perto Também Fortitude Boa Vendo que não tem muito efeito Ele finaliza só com uma mordidinha 28 O coda, né? Perdi meu GIF O que ele fez? Deixa eu ver O GIF era mais legal Por que ele não funciona? É, sei lá Ok Agora então Vamos para o Krongar Eu vou Vou entrar em FURIA Gastando 8 PMs Cadê o grito da FURIA? Estou sem garganta Nenhuma seco Está destruindo Minha regra E vou girar o machado Em volta de mim Sem pegar Pegou Fé no machado Vai lá Ok Você gira o machado Agora E você sente o contato Com alguma coisa Você faz enquanto De alguma coisa Se desfazendo no ar É Esse bicho alimentia Algum calor Alguma propriedade física Que dá espaço no que? Hum Não Física não A única física É a eletricidade Que tem no bicho Certo Dark Merekin A mesma que o Kronga Queira andar Como é que você usou A fúria Para andar É Fúria Não é ação de movimento Aparentemente Você pode andar Em teoria Eu sei Mas eu não sei Se eu matei O bicho Que está na minha frente Ah É Se tivesse Um calor Eu sentia Que parou o calor É que ele não é de fogo Ele é raio Não chega a emitir calor Então Continue em alerta Se não Me atacar Na virada do turno Então Vai lá Dark Merekin Merekin Oi Oi Você Percebendo a minha situação Aí Eu Fim com a espada no chão E clamo a energia divina Crux Magno Ok Deixa eu fazer o teste Das criaturinhas Vontade Mas aqui com certeza Talvez não vai passar Esse talvez Metade Dá 13 Mesmo assim Esse aqui vai de base Esse daqui Não passa Toma 26 Também vai de base Você só vê as criaturas Se desfazendo Na sua cruz divina E o basilisco Também toma Todo o dano De 26 Ficando cego Ele Passou No teste Tira 12 Ah não Foi o fato Que foi 28 É Só que ele estava com pouca vida Já Ele está cego Esse aqui Beleza Lira Lirael Eu vou Esse bicho Da minha frente Está de boa Eu acho que eu não estou levando Muito dano Eu vou no basilisco Eu consigo dar uma investida No basilisco Sim Esse bicho Que ele é físico Alguma coisa parecida Você consegue atravessar ele Mas Toma um choquinho No processo Então eu dou uma investida No bichinho ali Você toma choquinho Para passar por ele E choquinho Para sair de perto dele Pode ser Tomei Tomei o 30 ali Caralho Zang Enquanto isso A tartaruga A tartaruga O esqueleto Está Ele está ignorando Toda a situação Ah Beleza Ok Eu vou Só atacar Lolo Perfeito Aqui Aqui Toma Linha 32 Ok Você dá um rasgo No basilisco Ele sente bastante Na parte do corpo dele Apesar dos espinhos Que protegem a parte de cima Mas ainda assim Você consegue achar um ponto Da barriguinha mole Para rasgar Ele sente bastante Está bem ferido Agora Os monstrinhos Ele mais uma vez Tenta Porque ele é teimoso Ele vai tentar mais uma vez Se não der certo Quem sabe ele desiste Isso no leopardo Se eu passar Ele não Eu não fico imune Agora sim Não entendi Agora sim Porque Faz o teste Perfeito Perfeito Agora você não sente Literalmente nada Desde a primeira vez Que ele só tem Você Então ele tenta morder Mais uma vez Você Sem sucesso E no outro Ele vai tentar te morder Duas vezes Dark American A segunda pegou ali Meu zen está cheatado Ativou A segunda machucou um pouquinho Caralho A mordida Calma o que O gato está um PM Diminui um pouco Esse dano aí Ok Ô louco Mas a mordida Ela crava Profundamente Na sua armadura Ainda assim Com força Você sente aí É quase como se fosse Uma mordida De cagão de comoda Mas não tem um veneno Junto Tudo isso Mas a mordida É forte Graças ao bloqueio Com o escudo Você consegue Me expulsar ele De largar a mordida Que está presa em você E manter a minha perna intacta Exato Esse outro aqui Ele vem investida Até o Kronger Que está cego Então ele está desprevenido Com menos 5 de CA E ele dá uma mordida também 21 acerta Então toma aí 21 de dano Do bichinho E é isso Vai lá Kronger Agora você sentiu um ataque Vou Vou virar Vou virar Dando a machanada Pro lado Que eu senti Que veio a porrada Beleza Tá certo Calma Calma Ah lá vem Não Nem a pó que ele tem surtura É claro que ele tem Não vai ter Tenho Ele não tem Os caras ficam mal acostumados Com você Você que é o culpado Por isso Eu não tenho culpa De nada Quem tem culpa Disso É o sistema Sistema podre Sistema podre O ponto de ação Era melhor Mas Ok Você vira Seu machado E acerta Bem profundo Em alguma parte Que você pegou Do bicho Deu um pouco De resistência Então o bicho é físico Diferente do outro E machuca ele Bastante aí Causando 29 de dano Com o seu corte De machado E já que eu estou Em fúria Eu vou gastar Deixa eu lembrar Qual é o O poder É bom Essas batalhas Sim Zang Porque A gente Reveu umas coisas Da ficha A ideia é essa Porque quando vocês precisarem Vocês vão ficar procurando Meia hora Então E eu já me embadanei No começo ali Fazendo os bagulhos Não O poder da savana Mas é bom É bom Não É bom É bom Eu gosto também Vou Gastar 2 pm Ativar frenzy E dar a machadada E dar Praticamente nas últimas depois do seu segundo corte Você sentiu que você corta no mesmo lugar E o bicho está praticamente te dividindo em dois De alguma forma Agora Consigo dar um minital na cara do bicho? Se você saber onde ele está Vou dar um minital para cima Para cima você consegue, beleza Dark American Eu Viro Da pancada dele E já descendo a espada com um golpe fulminante Na cabeça desse bicho Manda Vai-se embora Qual que é o teste mesmo? Tem um teste, não tem? Ah, eu não coloquei Portitude, TD 22 Toma só o dano, não é atordoado Sente igual fulminante mas ainda está de pé No chão Após o segundo corte Boa No torno dos monstros Vocês vão fazer para mim mais um teste de percepção agora Jesus amado Esses fogofatos fazem muita luz? Em torno de uns 9 metros de volta deles E o crux de Magnum do Dark American Bastante Muito Muito É um holofotezão assim É É bom Dessa vez o que vocês veem Ainda mais que vocês escutam É um barulho como se fosse alguma coisa serpenteando o chão Mas é uma coisa bem grande Não Eu não vejo Escutam, foi isso que eu falei Escutam De onde que está vindo? Vindo no meio da floresta aqui Oitata Oi Cadê? Quem é agora? Não A gente está escutando Mas já está vindo? Está Está vindo na direção de vocês Brilha, brilha Estrelinha E Dark American Quero ver você brilhar agora Espera ele ficar mais perto Aí eu brilho Daí vem o próximo Bem conversadinho A gente liquida todos os monstros Inimigos dessa região Estiliza o trabalho Bom Depois que vocês percebem O bicho vindo na direção de vocês Ele começa a se enxergar mais perto Ao ponto que vocês conseguirem ver alguma coisa Vocês veem a princípio O que parece ser uma serpente Uma serpente rastejando o chão Só que essa serpente Ela tem um rosto Que lembra muito um dragão E quando ela se aproxima de vocês Ela meio que abre O corpanzil dela Revelando duas grandes asas No corpo de serpente dela Só que ela faz aquela abertura de asas Como se fosse um dilofossauro Abrindo aquele negócio do lado da cabeça dele E começa a balançar assim As asas pra vocês E aparece no meio do mato Esse bichinho aqui O que é o Invern? Não É uma mistura de serpente Com centopéia Dragão Tudo ao mesmo tempo Ainda bem que eu só escondei um barulho de serpente Mas ainda não É E agora Os meus basiliscos E quem sobrou aqui Fogo Fato Tem uma descrição Posso ler a descrição do bicho? Cara Pode ler em off Mas se você ler a voz Ela tem pode Não, não Só tô lendo Vamos lá Três amiguinhos Choque no leopardo Errou Mordida em dark merequim E mordida em Crongar Acho que errou as duas Errou O Dracopod Ele Cadê, cadê, cadê Cadê sua ficha? Já chega chegando? Deixa eu ver a ficha dele que eu não lembro Tá Vou pegar a copa Ele só Chega, ruge E fica na dele Vai lá Crongar Sentindo o bicho do meu lado Vou andar mais uma Mais cantada Ele me ataca ainda Ou você que ainda tá vivo? Manda aí Manda aí Ok, acerta Finaliza e corta ali As pernas laterais De um lado inteiro Do bicho Pelo que você sente E aí ele para de fazer barulho Consego perceber O som dele caindo Sim, ele para de fazer barulho Ele fez aquele TUM 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 Do Street Fighter Certo Mas Tá, deixa eu ver Vou rolar um de três Em sentido Um Dois Três O som O que sair eu vou na direção Do barulho Justo Tá bom Eu não sei qual que é o Cris O que tá com você Vai lá Eu encosto no bicho Tá bom Dark Merkin Ah Só Lembrando vocês Porque eu esqueci Ao menos Eu joguei até agora Sem adicionar O mais um D12 Lá Ele com um golpe Fortíssimo Na cabeça Da criatura Dividindo o crânio dele Não inteiramente No meio Mas A parte de cima É dividida no meio O suficiente Para a criatura Estar abalada E cair morto No chão Ok Eu me afasto Um pouquinho Desse bicho E vai É ele agora Lirael Eu Tá Eu vou Usar nele Alcance curto Puta Não dá para usar Alcance curto Não Alcance curto É ruim Tá Tá Eu Eu vou Usar A magia O que Que eu faço Na minha vida Meu Deus Esse bicho É um animal Sim Aparentemente cego Porque ele não tem olhos Ele não tem olhos Pela miniatura Não Mas faz sentido Pelos bichos Que ele Lembra Sim Eu vou usar Eu vou usar velocidade Em mim Usando minhas Manas E eu vou Deixa eu salvar Minha vida Que eu levei Umas Lapadas Uns bichos Que não foi tão legal Não Como é que está a vida Do pessoal Escreva aí Seus alimentos Como é que está Seus alimentos Eu estou Metade Metade Da vida Um Morre Um No rosto Tá Eu estou bem Cansado Assim Mas ainda Estou em pé Por ostura E tal Estou feio Não Eu vou Curar o meu amigo Meriquim Ali Eu vou usar Curar ferimentos Com Alcance Para curto Ué Mudou alcance Para curto Não Você pode usar Magia Na forma animal Posso Posso sim Ah verdade Você pode Ah mas eu já usei velocidade Não 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 Deixa quieto Eu já usei velocidade Nesse turno Então eu faço o seguinte Eu venho para cá Eu ando Aqui Como é que é Essa vegetação aqui Tem algum lugar Tem arbustos altos Para eu me esconder ali Tem Então eu ando para cá Eu ando para cá E fico esperando Tipo Como se fosse um bicho Para dar um bote mesmo Tá bom Então agora Soijo Ai vamos ver O que temos no cardápio Aqui Lá vem Primeiramente O golpe letal Do fogo fato No Kronger Ele fez uma descarga Tão errada Eletricamente Que ele Entrou em combustão Espontânea E tomou dano Para ele mesmo Boa Sim E agora Nosso amiguinho Aqui E eu não sou amigo dele Ele vai para cima Deixa eu ver Você só se jogou No mata Mas você não se escondeu De fato Então Acho que é porque Se escondeu Ação para grão É Então é por isso Que você foi escolhida Ah não Porque um é Esse bicho aqui Nada É sim E ele vem para cima De você soltando Isso aqui Ai Rastejando Que nem uma cobra Uma cobra pé Dragão Ele pula com você Soltando essa mordida No leopardinho Que tem um veneno Nela Então Fortitude Aí R$32 R$31 De dano É É É meus amigos Temos algum problema Aqui novamente não Você lê a descrição do bicho É Fortitude Você sente a mordida Entrando no seu organismo A ponto de um veneno Você sente ele Na corrente sanguínea Cada vez mais dentro Do seu corpo Agindo nele E de repente O seu corpo Começa com a dormente Até que vocês veem O restante do grupo Vocês veem o leopardo Desmaiando Como se estivesse Sem reação nenhuma Você está agora Paralisado E envenenado Caralho E aí Depois que ele solta Você paralisado No chão Não Não Pode abrir os olhos Não morto Mas paralisado Você interpreta isso Como se fosse Um comportamento De uma aranha Por exemplo Que solta o veneno Para paralisar E se alimenta depois Provavelmente Aham E aí Ele olha para vocês E ruge Mas não faz mais nada Nesse turno E agora É o Krongar Bom Já que o May Que avisou Que pode abrir os olhos Eu vejo Essa criatura finha Peraí Zang Eu acho que eu tenho Teste de Eu tenho bônus Aqui contra Mas pode Fazendo aí Qualquer coisa Eu aviso Vou Finalizar o que está Do meu lado Tá bom Abre o olho Tá bom Imunidade É doença É veneno Se você está imune É veneno Você toma 4d6 a menos Da mordida Que eu dei Ele em cima Vê quanto Que você é No 4d6 Tá Nossa Bastante Então Você não Fica paralisado Toma 20 de dano As vezes Ficar paralisado É bom Desculpa Zang Eu não lembrava Disso Bom Ok Você matou Fogo Fato Sem problemas Kroger E você vê o bichinho Do lado De vocês Agora Eu vou Vou Trocar Vou Puxar Os outros Dois Machados Que estão Na minha Ascola Ok Sonhos Meu turno Centro Dark Meriquim Ok Eu vou Avançar Até o bicho Avanço Para ele Dando um golpe Fulminante Vou arrumar um gif Para isso Pega Da wiki Ok Você bate No golpe Fulminante Nele Só que Você vê que A carapaça Dele É bem Resistente Não a passa E depois Que você Tem o contato Com a carapaça Dele Você vê Que a armadura Dele É como se fosse Uma junção De várias placas Nas costas Dele Essas placas Elas se levantam Momentaneamente E soltam Um gás Como reação Aí No caso Você faz Para mim O fortitude Que o Leopard Fez Só que Ele não precisa Porque Ele é imune Embora ele está Adjacente Beleza Você sente Aí Só O cheiro Forte do veneno Mas não é afetado Por ele E agora É Lirael O Lirael Aproveita Que o bicho Está ali E eu vou Usar a magia Imobilizar Vontade Nesse bicho Aí Estou tentando Imobilizá-lo Vontade De muitas PMs Falou Paralisado Então ele está Paralisado O corpo dele Não Emite mais Movimentos E está com Os efeitos Aqui De imóvel E Indefeso Que dá Desprevenido Menos 10 na defesa Certo E ele Esse daí eu usei Com a minha ação Pagrão Com a minha ação Da velocidade Que eu usei Eu vou bater Uma ação Completa nele Aí De porradas Ele está Imobilizado Tá certo Eu posso usar A magia E depois bater Só que Depois que eu uso O velocidade Vou até mandar Porque eu não sei Mesmo Eu posso Usar uma ação Completa De ataque Dois golpes No caso É isso Você tem um golpe Esse por causa Da forma É Eu tenho um golpe Esse por causa Da forma E eu usei a magia Usando a minha Ação Padrão Normal Porque a velocidade Eu não posso usar Duas magias No mesmo turno Ela não Pergunte Duas magias Acho que você ganha Uma ação padrão Normal Na forma Não é um ataque Normal Na forma Eu ganho um ataque Eu ganho Como se fosse Duas armas Então aparentemente Você pode usar Dois ataques Ainda Beleza Aí você gasta De sair da velocidade E dois ataques Da forma Toma Ok Os dois acertam Com a criatura paralisada Tomando um total De 50 60 de dano 60 de dano Ok Porradão no bicho Quando ele está paralisado Ele não consegue reagir Enquanto é isso E agora É Ele Que pode fazer o teste De novo Para tentar sair disso Pode Vontade 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 20 O golpe não ajudou muito E o bicho continua aí Paralisado no lugar dele E É isso Vai lá Krongar Eu vou Usar Pegar os dois machados Que eu Catei das minhas costas E arremessar no bicho Tá bom Massa pra caralho Na real Eu tenho uma dúvida O dano eu considero Do machado Arma improvisada Ou pega qualquer arma de arremesso Tem arma de Machadinha de arremesso No livro Não sei se é essa que você está usando Não é Machado normal Aí acho que é improvisada Você está arremessando Mas eu acho que o dano É do próprio machado Para arremesso Não Não É O dano O amplifico Por causa do Dos outros bombos Mas tem machadinha A machadinha Ele dá um D6 É A machadinha Aquela machadinha pequena É o machado De 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 Machado De De Batalha É Esse aí Para arremessar Ficou um pouquinho Difícil Tá Qual é o dano De arma improvisada D4 Mais força Um D4 Mais força Mais o bônus Da fúria Tá Realmente O bárbaro furioso Usa até Cadeira Mais a força Ah o arremesso Esse foi o dano Deixa eu ver Se afeta Caramba Que lapada De dano Começando O bagulho É O D2 Do 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 Cirei O 5 Deve ser Força Bônus no ataque Então Também soma O bônus Da fúria Que é Mais 5 Então Consigui Caramba É Pontarinha Sim Considera Mais 5 Nesse Dado Tá Bom Eu só não entendi o dano Ali Um D4 Caramba improvisada Mais 7 É o que Mais 7 Da fúria E o Mais 5 A força Mais um D2 Do Cirei E o outro Mais 5 Só um segundo Que eu não lembro Qual Os bônus Que aplica Nesse Total Unia Ah Eu vou tirar o dano Só pra acelerar Mas depois você vê De onde está vindo isso aí Porque isso aí Ficou confuso Nos considera O último D5 O último mais 5 Na dúvida Tá Então 23 Ao todo Perfeito Bicho paralisado Toma Dois Arremessos Na cabeça Das machados E agora O outro Considera que eu posso Arremessar também Tá bom Então só um arremesso É que eu achei que você Nasceu só Você ia arremessar os dois Pela narração É não Eu arremessei um Mas ainda ia arremessar os dois Só que eu só posso fazer um Por tudo Isso é verdade Não Só arremessa um então Senão vira festa Só o lendário Robert Conseguiria arremessar dois É verdade Mas ele ia arremessar as agaias Ok Depois dos machados No corpo Da criatura É a vez Do Darkman E morreu Dormiu Dormiu É o veneno Tava mutado aqui Vou atacar ele de novo O golpe Fulminante Acertou Vou fazer o teste De fortitude Tem mais dois Nesse ataque Por causa De ser machado 25 ele passa Se bem que Não A fortitude Dele não é impedida Por ele estar paralisado Perfeito Você vê que o bicho Ele tá meia bomba Já Depois do golpe Do Darkman E agora é a Lirael Lirael vai Acho que Tá fácil Dá pra mandar uns três Isso aqui pra vocês É porque Ele falhou ali No negócio Que nem eu Se eu tivesse falhado lá Que eu falhei Aí eu vou Tentar jantar ele Aí na Zang Os primeiros Sessenta e cinco Ok Duas lanhadas Do bicho Arrancando um pedaço Da asa Um pedaço Do corpo Ele tá praticamente Morto Mas paralisado Tá E eu vou Então acho que Finalizar com os outros Dois Nossa É muito Muito forte Né cara Eu falei Mas eu sou chato Não Esse bicho Tá forte E com as últimas Duas ataques Totalizando Em um turno Sessenta e cinco Cento e pouco De dano Em um turno É bastante É bem forte O bicho Cai morto E paralisado Isso aí Level 14 Né mano É por isso que Baldur's Gate Limitou Eu subi de level Level 12 Mas é Só que também O bicho 31 de dano Ele mata A gente É Mata Porra É o É o sistema Ok Depois que o bicho Jaz morto Vocês não escutam Mais nenhum barulho Aparentemente Aí Durante a noite Vocês podem Finalmente descansar Eu me aproximo Pego meu machado O machado de volta Você arranca Da cabeça dele O machado E escorre O melado Venenoso Eu pego Faço um movimento Assim pro lado Pra limpar O machado Jogando pra longe Você vai jogar O machado pra longe? Não Fazendo o movimento Com a mão Ah tá Tá Entendi Pra fazer Jogar pra Cara Você joga no chão Assim o veneno Você vê que no chão Dá aquela Tipo aquela Conruída Sabe No solo Cara Eu guardo os dois Fotos Nas costas Eu vou Esse bicho aí Zang Ele tem Ele tem Tipo Algum lugar Que sai Bastante veneno Claro O veneno É do sangue Dele Ou de alguma Glândula Alguma coisa Parecida As presas Que ele nocula E as placas Do corpo Que tem As regiões Que soltam Mas em versão Reduzida Comparada Nessa forma Nessa forma Deopardo Mas eu Só saio Pra cá E venho Ver O que Que eram Aqueles Fogo Fato Tipo Eu faço Meio Que coisa De bicho Mesmo O fogo Fato Ele realmente Desaparece Depois que ele Morre Tá Ele não Deixa Aço Nenhum O basilisco É o Corpão De lagartinho Que você Já viu Da outra Vez Também Eu Vou Vou Pegar Pela Calda E puxar Esse bicho Mais Pra fora Da grama Juntar Os outros Corpos E pedir Pra Alguém Fazer Uma Fogueira E Queimar Eles Pra não Atrair Outros Predadores Cara Eu Faço Que não Com a Cabeça Você Quer Atrair Outros Bichos Pra Cima Da Gente Durante A Luz Eu Dou Uma Cheirada Eu Não sei Se eu Posso Falar Com o Povo Eu Não Sei Se Eu Quirei Porque Não Tá Aqui O Que Eu Posso Fazer Da Minha Vida Cara Ele Usaria Então Vai Chegar O Que Infelizmente Vai Ter Que Nos Deixar No Grupo Porque Ele Não Vai Bater A Hora Da Sessão Mais Mas Por Enquanto Ele Tá Então Palissada Aqui Vamos Só Enquiar E Deixar Os Restos Daqui A Própria Natureza Vai Acabar Consumindo Esse Bicho Eu Concordo Não Precisa Acender Fogueira Não Vai Chão Uma Atenção Só Eu Digo Isso Olhando Ainda Pro Esqueleto Aqui E Ver Um Pra Perto Dele Ficar Olhando Ele Ok Eu Vou Voltando Pra Dentro Vou Voltar Pra Dentro Da Palissada Por Aqui E Começar A Arrastar As Caixas Tudo Pra Pelo Menos Salta Entrada E Ficar Só Uma Beleza O Bichão Do Esqueleto Ali Você Viu Que O Momento Ele Vai Se Afastar Cada Vez Mais De Vocês Eu Sigo Ele Durante Um Tempo Vejo Se Ele Vai Andar Muito Ou Tipo Ele Tá Só Passeando Mesmo Chega Um Momento Que Ele Só Fica Vagando Mesmo Que Ele Até Para De Comer Ele Só Fica Vagando Pela Floresta Sem rumo Não Parece Estar Indo Para Nenhum Lugar Definido Sem rumo Total Né Tá Eu Vou Tomar Umas Poções De Cura Tomar Três Poções De Cura Aqui É 2 D8 6 D8 Mais 6 Vai Iniciar Uma Cruzada Contra Um Morto Viu E Dou um Golpe Fulminante Nesse Bicho Você Vai Bater No Esqueleto Vou Bater No Esqueleto Eita Boa Tá Boa Manda Que isso Esquilo que se Divina Isso Caralho É o Tony Morro Arrumando O acampamento Não Não Tem Entrada É Não Ele foi Sozinho A GIF Ficou Errada Só Mas O dano Tá Certo Mas Não era Golpe Fulminante Golpe Fulminante Não Crux Divino Mais 3 Que isso Cara Ele Fez Nada Ele Morreu Esse Foi Eu Dei Então Vou Matar Ele Não Ele Morreu Ele Já Está Morto Ou Ao Menos Deveria Estar Morto Esse É O Problema Cara Você Bate Nele Ele Toma Dano Mas Ele Ainda Vira Para Você Bem Machucado Mas Ele Vira Para Você Me Ataca Não Ele Vai Dar Calda Para Reflex Você Agora É Um Cada Um Foi Ele Agora Você Vai Até Morrer Bora O Cara Literalmente Iniciou A Cruzada Contra Guiis Enquanto Ele Acendeu Dois Essa Daí É Que É Um Corte É Porque A Gui Que Tá Errada Mesmo Assim No segundo Corte Você Termina De Mandar O Anquilo Esqueleto E Ele Se Desfaz Em Pedaços Do Chão E Não Levanta Mais Tá Agora Volta Cara Foi O que eu falei Zang Foi Uma Cruzada Do Cara É Pessoal É A Missão Divina Dele Era Matar Esse Bicho Os Espíritos Que Já Foram Eles Não Tem Mais Função Nenhum Aqui No Plano Dos Vivos Não É Onde Eles Têm Que Ficar Eu Não Posso Deixar Ele Vagando Aqui Eternamente Ainda Que Seja Um Animal Ele Tem O Seu Lugar Específico Para Ir No Pós Vida E Manter Ele Aqui Eternamente Iria Ser Tanto Uma Tortura Para Ele Quanto Ser Ir A Para O Ecossistema Do Local Como Todo Ok E Agora Vai Dormir Depois Do 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 Seu Ato Todo E Passa Todo pomposo E vai Dormir É isso Limpa Espadas De Osso E vai Dormir Foda-se Ok Então No dia Dessa Noite Vocês Dormem Tranquilos Façam Descanso Comum Já que Vocês Estão No Acampamento Surrado Mas Acho É suficiente Para Se Encherem Todo Praticamente Quando Vocês Acordam Eu Não Sei Se Alguém Ficou De Guarda Mas Quando Vocês Acordam Todos O Que Tiver De Guarda Seja Quem For Faz De Tudo Para Os Outros Não Fazendo Barulho Assim Que Vocês Abrem O Olho Tipo Abri O Olho Tipo Shhh Ah Quem Que Ficaria De Guarda Aí Lange Eu Acho Que Eu Como Eu Consegui Enxergar Mais É Quem Tá Em Cima Lá É O Anão Tá Lá Embaixo Dormido Eu Estou Transformado Então Assim Ah Você Tá Aqui Embaixo Também Eu Estou Em Embaixo Eu Estou Transformado Eu Acho Que Eu Ficaria De Guarda Porque Cara É É Um Bagulho Da Natureza Tipo Não Que Eu Ficasse De Guarda Dormindo Sabe Tipo Eu Sou Um Bicho Então Tô Ali Entendeu Tô Ali Dormo Um Pouco Dô Uma Olhada Saio Algo Parecido Com Isso Não Sei Se Isso Faz Sentido Pra Você Ok Bom Seja Lá Quem Ficou De Guarda Na Última Vez Consegue Ver O Que Eu Vou Colocar Aqui Vocês Escutam Barulho De Alguma Coisa Sendo Mastigada No Caso Vindo Daqui O Barulho Da Onde Vocês Deixaram O Cadáver Do Bichão Tá E Quando Vocês Olham Lá Pregando Tipo Cover Tré Da Torre Pra Ver Tudo Escondido Vocês Vem Esse Bichinho Aqui Comendo Os Restos Mortais Do Dracopad Que Vocês Deixaram Lá Trás Isso É De Manhã Cedo Já Eu Falei Porque E Agora Enquanto Vocês Olham Pra Criatura Que Tá Fazendo Isso Fala Sobre Outro Testo Percepção Essa Luta Eu Acho Que A Gente Pode Evitar Eu Não Tô Nem Pensando Em Lutar Na Verdade Você Que Tá Falando De Luta Ok Krongar Você Enquanto Olha Pro Bicho Aí Também Pegando Cover Da Da Torre Junto Com Seu Grupo Todo Você Sente De Repente Mas Tarde Demais Até Alguém Segurando Você Pelas Costas E Colocando Uma Faca No Seu Pescoço Olha Eu Não Sei Quem São Vocês E O Que Estão Fazendo Aqui E Sinceramente Agora Não É O Lugar Para Perceb Então Se Vocês Querem Ficar Vivos Não Façam Um Pio E Me Sigam Bom Eu Vou Andando Devagarinho Para Perto Dele Espero Ele Veio que você Não está Olhando No bicho Ainda Cheguei Assim Do lado E fiquei Quieto Você Você Tá Você Oferecendo Uma Resistência Cron Você Ficou De Boa Por Enquanto Estou De Boa Meio De Uma Cara De Que Acordou Irritado Padrão Já Não Ainda Mais Atrapalhado Mas Por Enquanto Vamos Ver O Que Vai Dar Ok Quando Ele Vê Que Você Não Está Forçando Resistência Nenhuma Ele Faz Menos Forço Na Mão Dele E Acaba Tirando A Faga Do Pescoço Agora Venham Rápido Venham Me Sigam Ele Começa Subir Lentamente Você Vê Que Usa Quase Nada De Roupa Só O Casco De Que Protege Ele E Agora É A Parte Que Vai Dar Merda Furtividade Amigos Vai Querer Furtividade Eu Vou Querer Furtividade Chega Bem Da Hora Que Precisa Rolar Furtividade Aí Chegou Quem Faltava Meu Deus Do Céu Meu Deus Do Céu Meu De De Armadura Blame 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 Meu Deus Do Céu Esportividade Nossa Meu Deus Céu Bom Quando O Dark Brick Faz O Blame 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 Com A Armadura Dele O Cara Olha Para Atrás E Falta Assim É Realmente Não Vai Dar Certo Isso Você Vê Que Ele Solta Uma Su Viu Fazendo Algum Barulho Chamando A Tensão De Alguém E Ele Faz Tipo Não Só Um Sinal Para Alguma Coisa Ele Fala Ok Não Deu Certo Agora Cool Então E O Bicho Levanta A Cabeça Soltam Aquele Rugido De T-rex Mais Uma vez Para Vocês E Mandem Atletismo Agora Que Agora O Bicho Vai Pegar Eu Vou Vou Tentar Esperar Quando O Irael Atletismo Então E Aparentemente O Crocker Vai Subir No Leopardo Cara Eu Tirei Dois Um Dado De Novo Atletismo Para Subir Não Para Subir Nele Vai Ser Reflex Ele Vai Estar Correndo Ele Deu Rugido Já Está Vindo Atrás De A Gente Ele Viu Vocês E Rugiu E Está Indo Para Cima E O Car Vai Preciso Correr Ah Cara Atletismo Atletismo Nessa Carniça Aqui Eu Tá Preocupado Tirou 41 Fortividade Não Fortividade É Uma Coisa Atletismo É Outra Eu Joguei Meu Atletismo Falta Do Krongar Atletismo Reflex Para tentar Subir Do Leopardo Depois Atletismo Ah Que Leopardo Cuidar Né Tipo Tem que Se lasque Né Ok O Bichão Alguma Coisa Aqui Rapidinho Zé Eu Tô Lendo As Magias Aqui Eu Tô Falando Isso Só Porque Eu Posso Usar Magia Acelerada Sabe Fica Em paz Segue Segue O Frux O Bichão Ele Naturalmente Com Passos Largos Que Coisa Para Conter O Avanço Dele Ele Fica Incomunado Com Isso Tentando Procurar Onde Que A Fonte Começa A Destruir A Palissada Derrubar Palmeira Caçar Um monte Coisa Enquanto O Cara Vai Criar Pra Vocês Essa Estragação Que Precisava Vai 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 E Você Sai Correndo Na direção Que Ele Fala E Sai Do Alcance Da Criatura Por Vocês Andam Nesse Dia É Não Andam Nesse Dia Nada Chega Em um Momento Não Eu Tô Correndo Eu Não Vou Deixar Esse Enão Em Cima De Mim Eu Não Sou Montanil Você Tá Doido Chega Num Certo Momento Que Eu Vejo Que Não Tem Perigo Começa Saracute Parecendo Um Touro Tirando O Cara Sabe Vai Tentar Segurar Kroger Eu Reparo Que Intencional Ou É Que Ele Tá Na Movimentação Ele Tá Tentando Te Derrubar Então Vou Nescer Ok Então Tá Boa Pode Passar O Dia Agora Ok Vocês Caminham Com Ele Durante O Dia Vou Botar Um Lugar Mais Tranquilo Pra Vocês Pera Aí Olha O Tamanho Desse Bicho Mano Não Tem Como Não Zang Oh Talvez Até Tarunca A gente Peitava Ó Falou Que Peitava Volta Lá Então Os Tartaruga Ninja Lá Deixa Ver Ai Meu Deus Do Céu Só Que Vocês Estão Caminhando Ainda Mas Pode Puxar Miniatura De Vocês Que Vocês Estão Com Promote Já Então Se Conseguem Puxar Tá Cadê 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 Aqui Ah Óbito Você Vocês Estão aqui Na trilha Caminhando Com o carinha Deixa eu Puxar O Kir Aí E E Agora sim Quando você Chega Na trilha Ele Para Finalmente Numa pedra Ali Senta Ok Eu Sabia Que ele Estava Na Região Mas Não Que Estava Tão Perto É Bom Que Nesse Caminho Que Estamos Indo Vamos Precisar Alertar Algumas Pessoas A Se Prepar Possível Ataque Eu Tô Em Forma De Bagulho Desgraça Eu Me Destransformo De novo É Uma Putaria Esse Negócio De Vai Não Vai C Pim Agora Se Vocês Puderem Explicar Para Minha Melhor Porque Claramente Vocês Não São O Meu Povo E Claramente Vocês Não São Daqui E As Últimas Pessoas Que Encontraram Essa Ilha Por Acaso Não Tinham Intenções Boas Por Que Seria Diferente Agora Eu Olho Na Verdade Pro Resto Do Grupo Zang Eu Falo Bom Eu Não Sei Quais As Intenções Dos Outros Que vieram Pra Cá Mas Hoje Me parece Que o Mundo Está Em Perigo E A Gente Precisa Fazer Algo Pra Conter O Avanço De Todo Caos O Mundo Tarome Está Bem O Mundo Está Bem Por Que Você Acha Que Tarome Está Bem Ora Veja Em Volta Esse Lugar É O Paraíso Bom Por Enquanto Eu Vi Uma Criatura Morta Viva Por Aqui Isso É Normal Criatura Morta Viva O Que Seria Isso Uma Criatura Feita De Esqueleto Apenas Ah Sim Sim Uma Prática Não Muito Usada Pelas Tribos Mas Existe Os Capazes De Fazê-la Isso É Normal Em Caso De Emergência Às Vezes Temos Que Recorrer Aos Espíritos Que Se Foram Para Nos Defender É Eu Acho Que Na Realidade Bom Quem É Você Um Tortuga Como Qualquer Outro E Eu Entendi Muito Bem O Propósito Da Pergunta Eu Olho Para Cima Eu Fico Um Pouco Encucado Eu Quero Usar Uma Percepção Para Saber Se Não Tem Mais Ninja Em Volta Da Gente Zang Pode Usar Já Usei Ali Cara Você Detecta Mais Alguns Desse Mas Não Só Deles Você Vê Que Tem Alguns Caras Na Copa Também Observando Vocês De Longe Na Copa Das Árvores Me Parece Que Nossa Tá Dando um Mão De erro Aqui Erro 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 De Acid Não Sei Vocês Não Estão Vendo Essa Miniatura Então Deu Erro Que Inferno Qual Miniatura 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 Não Deixa eu ver se eu tenho outra Pode ser Uma dessa aqui Essa aqui vocês enxergam? Essa sim Eu vou usar ela no lugar Mas imagino que ela esteja usando um arc flash Tá Falando Bom Eu estou Acompanhando Este grupo Pois nós temos uma missão E Eu fui De certa forma É Incumbido a acompanhá-los Nessa Nessa missão Pra só tentar salvar o mundo Das trevas Dos caos Na realidade É Eu não sei se vocês sabem O que está acontecendo Fora daqui Como assim Fora daqui No mundo exterior A ilha Eu nunca saí da ilha Então O que acontece É que Fora dessa ilha Existe uma força maligna Que está descobrindo Tudo que você Possa conhecer Que seja de bom Esse paraíso Em que você vive Pode estar em risco Agora A força maligna Sempre vem Do lado de fora De Tarome Por isso que vocês Podem ser uma ameaça Pode-se dizer que sim Pela sua Lógica Mas Nós não somos a ameaça Nós estamos aqui justamente Para tentar fazer Com que Tarome Nos auxilie Para trazer de volta A neutralidade do mundo Já escutei Alguém já fez isso Exatamente Seria suicídio Da parte de vocês Não Mas a ideia Não é usar a mesa Pedir ajuda Tipo Bem Sincerão Levarei vocês Comigo Até a vila Mais próxima Lá Vocês receberão Provavelmente Uma instrução De como vão provar Se são dignos Ou não Da nossa confiança E eu olho Pro resto do grupo Eu olho pro Pro Meritim E por mim Agradeço a oportunidade E Acredito que Logo Logo Essa paz aqui Realmente estará Ameaçada Então Nós estamos Com um pouco de pressa Ele olha pra vocês Quando você fala a palavra Pressa Você Já viu as criaturas Dessa ilha Não Sim Você provavelmente Também já viu Nessa Área externa Como vocês chamam Coisas que Acredito que vocês Chamam de Tartaruga Sim Pressa Não é muito forte Compreensível Muito Compreensível Mas Graças a evolução Que a ilha Nos forneceu Nós Tortugas Conseguimos nos movimentar Até que rapidamente Mas Pois bem Vamos em direção A primeira Tribo E mais próxima Daqui E lá Saberemos O que fazer Com vocês Ele da outra Subiu E a galera Das árvores Descem Para servir De escolta Para vocês Até lá E o que Que era Aquele Bicho Que Enorme O Que vocês Mataram Ou Não Os dois Na verdade Ah Sim Não existem Não existem Muitos Dele Na ilha Aproximadamente Dois Ou três Pelo que Todas as Tribos Conversam Na nossa Plataforma De reunião Que é Lodracônica Aparentemente Aquela criatura Ganhou o título Por sua Seu corpanzil Cheio de penas Em cima Nós apelidamos ele De rei das penas Uma criatura Colossal Criada pela ilha Provavelmente Para demonstrar A força Implacável Que nosso ancião Consegue fornecer As criaturas Para que elas Possam se desenvolver De forma monstruosa Por aqui Então Querendo ou não Uma representatividade Da força De Tarome Respeitamos ele Como se fosse Digamos Um guardião Aqui Óbvio que Se ele nos atacar Teremos que nos defender Mas Normalmente Não acaba bem E aí Isso responde A outra pergunta Que vocês me fizeram Quanto aos esqueletos Quando não queremos Sacrificar vidas Desnecessárias Os esqueletos Servem como distração Enquanto o resto Conseguem escapar Em segurança Faz sentido Nossa Faz muito sentido Vocês caminham Então em direção Com ele Enquanto vocês vão Jogando Vocês conversam fora Caso vocês queiram Conversar mais alguma coisa Pode jogar na mesa Que eu respondo Mas vocês Vem até Essa região Deixa eu ver Se é essa aqui mesmo Para ver se não estou fazendo Mostra Cadê 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 Eu pergunto Os soldados Agressores Os incineradores Na verdade Os congeladores Eles costumam ser Realmente agressivos Assim que você Visualiza um deles Tá Essa mesmo Só para confirmar Se estava no mapa certo Então vocês andam aí Até ficar de tarde Mais ou menos Vocês chegam Nessa parte Aqui É uma tribo costeira Quando vocês chegam lá Pode colocar vocês Aqui no começo Do mapa Eu acho que Você deve estar conseguindo Visualizar tudo Menos os arqueiros Provavelmente Tem alguns arqueiros Na plataforma Mas eu substituo Por esse É isso aqui Eu não estou vendo Isso aqui É esses aí É os Os arqueiros Que eu falei Eu substituo Por esses aqui Tem problema Tataruga dragão Tataruga terra Tataruga dragão Tataruga dragão Ó Peraí Quem apareceu Tô testando Um fone novo É o cara Tá de PC novo Pega Não Esse aqui Eu comprei Com o salário Cada faculdade Ó Ó Tá Acho que eu substituí Todas que vocês não estavam vendo Então agora Deve estar vendo Todo mundo Ok Vocês chegam nessa Academia É Tem uns que estão Correndo pra lá pra cá Patrulhando a região Andando pra lá pra cá Fazendo tarefas Pegando madeira Pegando frutinha Tem de tudo aí E vocês veem Algumas Tortugas diferentes Que vocês não viram antes Então mais bem equipadas Com outras coisas Algumas que parecem realmente Usar coisas mais arcanas O que chama atenção Quando vocês chegam Nessa primeira ilha É o fato de ter Essas criaturas monstruosas Quase de forma pacífica mesmo Interagindo com eles Então as tartarugas dragões ali Quando vocês chegam nesse lugar Vocês veem que elas estão Tipo Na praia Deitadas Tipo tomando sol Tipo jacarazão mesmo E algumas tortugas Ficam em volta delas Desenhando runas Como se fossem Escrevendo alguma coisa nelas Provavelmente algum ritual Da tribo aqui Contando alguma história Dentro do corpo delas Assim como a tartaruga Talvez pessoas mais qualificadas Do que eu Para fazer os julgamentos E decidir os próximos passos Tá bom É Por mim tudo bem Então se vocês não se importam Venham comigo por favor Vamos sim E aí traz você E aí traz você até um cara Que é cheio de pergaminho Nas costas No casco dele Ele tem uma aparência Meio monstruosa No seu corpo Como se fossem partes Decompostas mesmo No corpo dele E aí ele fala assim Caro sábio Encontrei esses seres estranhos Na ilha E eles tiveram A proeza de derrotar Um dracópode Coisas que Alguns de nós ainda não Temos essa força Para fazer sozinhos E pelos danos Que eu vi eles Que causaram Naquele cadáver Enquanto eu monitorava eles Durante a noite Foram danos Bem severos Eles são bem fortes Talvez Vale a pena Entender o que eles Estão fazendo aqui Porque Você sabe né Estrangeiros não são muito Bem aceitos Pela ilha Como um todo E normalmente Os próprios As próprias crias de Tarome Já eliminam eles Assim que eles aparecem Ele vira Para vocês Os últimos Aventureiros Que apareceram Nesse lugar Não acabaram Muito bem E também Não tinham Intenções boas Como provavelmente O nosso Companheiro aqui Já mencionou Para vocês Vocês se encontram Na ilha Do ancião Tarome Uma criatura Lendária Extremamente respeitada Por todos nós Cometer um ato Contra Tarome É um crime Que todos nós Vamos saber Alguma hora Ou outra Então se vocês Têm algum segredo Que preciso compartilhar Antes que eu decida Aqui fazer com vocês É melhor vocês Não contarem É melhor vocês contarem E não guardarem Para si mesmos Eu olho para os lados Eu olho para os lados Ninguém para lado Eu dou um passo à frente Sinceramente Sinceramente eu tenho Não escondo Pode perguntar o que quiser Estou dando a oportunidade De vocês contarem Eu dou um passo à frente E falo Nós estamos com os artefatos De Tarome Cara, na hora que você fala isso Um monte das tortugas O olho assim Para você Que estavam ali fazendo as coisas Acho que essa é a única coisa relevante Os artefatos Na ilha Depois de tanto tempo Apenas ouvindo histórias Eu posso ver? Não, vejo problemas Ficou com quem? Ficou comigo mesmo? É, tem com você Ah, não é nem um tiro Eu tiro Eu tiro assim E coloco assim No chama O tridente A coroa eu sinto Um do lado do outro Cara, ele se aproxima Assim a joelha Olhando Passando a mão Fazendo uma leitura Tipo mágica Primeiro Fechando os olhos Colocando a mão em cima Assim Ele realmente Parecem ser os artefatos De Tarome Não imagino O trabalho Que você deve ter tido Para pegar Esses artefatos Pelo menos O que eu sei Sobre eles É que estavam espalhados Por muitos lugares Sim Até achávamos Que em algum momento Eles estariam na ilha Por exemplo Tentamos fazer um grupo De busca Porém não encontramos nada Agora Vocês Para terem Da atrás de tudo isso Devem saber O poder que ele tem E tudo que vocês São capazes de fazer Com esses três artefatos É claro que Se vocês Quisessem Ter grande influência Sobre a ilha Vocês teriam Poder para tal Inclusive No ritual Que é dito Que revela A posição da ilha Vocês poderiam Ter influenciado Tarome Para servir vocês De alguma forma Se quisessem E pelo que Vejo no comportamento Da ilha Desde então Aos tempos Recentes Não sei Quando vocês Chegaram Nessa região Não parece ter Mudado muita coisa Pelo menos No meu entorno Então Me resta Perguntar O real objetivo De por que Trazer esses artefatos Para a ilha E o real motivo De vocês estarem Aqui Que para mim Não parece muito claro Se vocês já tem Os artefatos Por que Teriam que vir Até a ilha Porque o que a gente Procura não é Controle Sobre Tarome Nem nada Para a ilha Sim o que Tarome Tem consigo Que é importante Para Nos livrarmos Do Sobre Tarome Do calvo Mais poderoso Até então A feita Seria Caralho E o que Seria isso Que ele tem O orbe de água Só que a gente Não sabe onde está Por isso Que a gente Vemos até aqui Sabemos que A energia Mais forte Que emana Esse orbe Está nessa ilha E esperamos Que a gente Contará O orbe de água Já Acho que já Visualizei Esse tipo De artefato Na ilha Assim Se não estou Enganado Talvez Ele começa A ponderar Um pouco Sobre Na memória De onde Ele pode Ter lembrado Disso tudo Sim Talvez Naquele lugar Na verdade Não tem Muitas tribos Que guardam Esse tipo De coisa É mais Uma guarda Em comum Mas sim Talvez Lá Existe Uma câmara Na ilha A gente Chama ela De câmara Do conhecimento Profundo Uma câmara Que liga Praticamente A parte Principal De Tarome Vocês Meio que Entrariam Dentro Do organismo Dele Como um Todo Assim como Outras Partes Da ilha Ligam Em outras Partes Diferentes A caverna Emarcada Por exemplo Da ilha Liga Em alguns Dos órgãos Vitais Dele Mas O que você Procura Eu acho Que está Guardado Na carapaça Do conhecimento Profundo E foi algo Muito importante Eu não preciso Desenvolvido Aqui Só preciso Um fragmento Para juntar Com Os outros Deuses Que eu tenho E procurar O quarto Ainda não Chegar Nosso objetivo Como um Todo De fato Se você Levasse Tudo Provavelmente Seria fatal Para o nosso Ancião Não acho Nem que Nosso líder Deixaria Isso acontecer Na verdade Eu não acho Que ele vai Deixar Você levar Nem um Pedaço Para ser Sincero Se não Deixar Levar Nada As chances Que a gente Tem de derrotar A carida Cai O tanto O suficiente Para Depois de Que ela Derrotar Todo o continente Ela Vem para cá Bom Eu entendo Seu medo Aventureiro Mas Estamos Bem Há séculos Até Milênios Eu acho Nesse lugar Na verdade É Talvez milênios E nunca Tivemos problema Com o mundo exterior Nesse nível Que você fala É claro Que escutamos Histórias Aqui e ali De coisas Que acontecem Nas ilhas Em volta Mas Tarome Permanece forte Como sempre Existem seres Que tem poder Equivalente A Tarome O maior Não tem Questionamento Sobre a sua força Não sei se vocês sabem Sobre os deuses do caos Mas Carida É Tão poderosa Que Recebeu Dádiva De um Deus do caos Que tem poderes Incompreensíveis Da mudança Então Para localizar Isso aqui Não é difícil Esse nome Eu já escutei Sim Calida Uma antiga Imperatriz De uma dinastia Muito esquecida Quando as ilhas Eram uma só Mas Não parecia Grande coisa Segundo os relatos Que escutei É porque Eu ainda não sei O que aconteceu Exatamente Na verdade Ela despertou Da sim De estar É muito complexo Ainda saber De sua origem Nunca Esqueci A profundidade Mas Pelo que eu sei Ela é Serva Do caos De O deus Da trapaça Enganação E mudança Então Ele sempre tem Planos maiores Para os seus seguidores E atualmente O plano de caída Era conseguir As relíquias Antes de nós Ela fracassou Sobre isso Não foi por falta De tentativas Perdemos muito Companhia Até chegar aqui E provavelmente É assim As relíquias Para controlar Caramba Se ela está Atrás As relíquias Você deve Saber Pelo que eu estou vendo Você conhece Um pouco Das artes arcanas Você sabe Que as relíquias Elas emanam Um grande poder mágico Para nós Que temos Essa visão Mais apurada Se vocês Usaram as três relíquias Para chegar aqui O que garante Que ela não os seguiu? Não garante nada Ela pode ter não seguido Mas eu acho Que ela está Com muita coisa Para resolver No momento Antes Então Tentando Tentando Nos livrar Do perigo Vocês podem ter Trazido perigo Até nós Nós temos A vantagem Estamos à frente Ainda que seja Uma corrida Por isso A sua ajuda É tão importante Para a gente Conseguir Resolver Essa situação O mais rápido Possível E sem falar Se ela Se ela estiver Vindo para cá Que eu duvido Bastante Porque já tem Uma fonte De combate Se ela trouxer Soldados Para aqui Vai deixar Uma fonte Mais frágil E ela perde Muitas coisas Se ela Vim para cá Não vai ser Pessoalmente Ela vai mandar Alguém confiar Espero que vocês Estejam certo Aventureiros De qualquer forma Vocês agora Vocês tem um mapa Da região Alguma coisa do tipo Para se localizarem Não Não exatamente Só um esboço Do que Sim Eu sei um pouco Sobre a ilha Os artefatos Me mostraram Um vislumbre De como é a ilha É o que Eu tenho usado Para guiar a gente Mas se você tiver Alguma Outra forma De ajudar a gente Com um mapa Realmente Ajudaria muito Posso Entregar um Que tenho Com os locais De interesse Da ilha Talvez ajude Vocês A acharem Que procuram Muito obrigado Ele pega Assim Numa mochila Dentro do casco Dele E ele arranca Um mapa Agora com os pontos De interesse Para vocês ali Com tudo que vocês Precisam saber De onde fica Cada coisa Da ilha E vocês estão Aqui Eita Para eu puxar o mapa Aqui Nossa A gente andou Três dias Para chegar daqui Até aqui Aproximadamente Ok Daqui um ano A gente chegar aqui E o que? Ah não Nada Deixa O que você falou Matheus Minha nave caiu Falou 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 Meu discord Voltou Live Voltou Agora Pronto Pode reentrar Qual que foi Ah do blog dos dias Tinha falado É Bom Se vocês forem Sem transporte Alguma coisa Que ajude vocês A se locomover Na ilha Realmente vocês vão Demorar muito tempo Para chegar em algum Ponto específico Aqui Nesse ponto específico Da ilha Eu posso Talvez pedir Uma carona Para uma tartaruga De cagão Levar vocês Mais próximo possível Ou talvez A tartaruga Terral Ou talvez Vocês podem Tentar a sorte Em uma das outras Tribos E ver se eles Conseguem Fornecer para vocês Alguns Aquilosauros E outras criaturas Como o Aeronix Para sair voando Mas Não recomendo muito Esse Porque pode ser perigoso Para vocês Que nunca usaram Desse É possível Chegar até De barco De barco Claro Talvez Zang Nosso barco Está A 10 km Ou 10 milhas Quanto que é 10 milhas Eu não sei Coisa pra caralho O negócio Qual que Minha É coisa pra caralho Deixa eu Deu mandar Uma imagina Aqui 10 milhas Eu não Entendi ainda Vocês estão Nessa parte Aqui 16 km 10 milhas Veio aqui E a gente Veio aqui Assim Né Vocês desembarcaram Aqui E andaram Até aqui Deixa eu Desse Melhor A magia Ainda mais Que 16 km Está assim Mano Como a gente A gente está Contra o tempo Ainda Sempre é um Pulsão Essa porra Quando o sol Ficar escuro Fodeu É o sol ainda Está diminuindo Ou como está Isso Sim Ainda está Cada dia que passa Você vê que ele fecha Um pouquinho mais E se jogando E se jogando Píblas Afetamente Olha, eu posso recomendar vocês também Como eu disse Provavelmente o meu companheiro Também falou A nossa plataforma de reuniões de todas as tribos Normalmente tem Membros de todas as tribos da ilha Se vocês forem buscar Algum tipo de transporte ou outra ajuda Um lugar possível seria lá Agora, como eu disse Nosso líder da ilha toda Ele não tende a ser muito Passível com estrangeiros Então pode ser que ele queira testar você de alguma forma Brutal, digamos assim Entra próximo Do local, onde está o núcleo de água Do que? Do núcleo de água Núcleo de água? Eu falo o Orbe Então, ele falou que fica aqui O cara passa do conhecimento profundo A reunião é onde? A reunião é na plataforma Ah, na plataforma É, próximo? Quilodracon É, o lugar mais próximo que vocês têm daqui Onde vocês estão agora Bora lá A gente pode voltar pro barco também E seguir pela água Pelo que eu vi aqui A magia Quando eu criei o santuário Eu não tenho limite pra voltar pro santuário Vocês podem, então Agora, onde está o barco? E se o barco ainda está fora da água Pois então Tem isso ainda Tem que voltar até o barco Não, voltar até o barco não é um problema Eu estava bem A gente chega lá Vamos voltar pro barco então? Mas Eu acho que Não, a gente vai voltar pro barco Vocês preferem como? Ir daqui até lá Tentar falar com as tribos Ou Ir até Do barco até lá Como ele está falando que o Liber aí Da ilha é um pouco Um pouco Ospio com forasteiros Cara, talvez Se a gente aparecer lá Num lugar Pra pegar o orb Pra tentar fazer uma coisa pro orb Sem uma autorização A gente possa arrumar problema Com a ilha inteira Talvez Seja melhor a gente ir Na plataforma de união Da união Falar com eles Explicar o que a gente está fazendo aqui Pra que a gente tenha apoio Eu acho importante Comunicar as partes envolvidas Você está certo Se vocês preferem isso Vamos fazer Só que A gente não está com muito tempo Eu queria olhar pro sol Fica pensando na calida É Se ela estiver vindo pra cá Também é importante A gente falar pra eles Porque independente De se a gente estivesse Vindo pra cá ou não Eu acho que ela Teria dado um jeito De chegar até aqui Vocês indo pra lá ou não Eu vou avisar Alguém da plataforma Sobre isso De qualquer forma Mesmo que vocês não vão pra lá É Mas mesmo assim Eu fico um pouco Precioso Por conta do Líder da ilha A gente precisa Pelo menos Comunicar ele Mostrar a nossa índole Pra que a gente evite Problemas futuros Zang De acordo com O quão escuro Está o sol E quando começou isso Eu consigo ter alguma Ideia de velocidade Tipo De quanto tempo Se seguir assim Em quanto tempo Vai ficar Completamente escuro Cara Completamente escuro Você estima A partir de agora Proximadamente um mês Aí vai Devagarzinho Beleza Temos um mês Então pra O sol ficar escuro E talvez Algumas Semanas Se a caída Saia da nossa presença Aqui Semanas Se não dias Se a gente está Seguindo a gente E a gente vai saber Se ela está Estregando ou não Se as Relíquias Tem Poder Arcano O suficiente Para emitir Isso Imagina a Carida Que é uma Maga tão poderosa Talvez eu não Saber que ela Chegou na ilha É E sem falar Que eles falaram Que a ilha Tem os próprios Guardiões Que pelo jeito Eles tentam Repelir Quem entra Aqui Com Uma índole Na verdade A ilha repele Qualquer um Vocês só foram Fortes o suficiente Para resistir Faz sentido É Eu Ainda acho Que a gente Tem que ir lá Para a plataforma Independente De se a gente Pode voltar Ou não Para o barco Eu concordo Porque é muito ruim Você entrar Vai fazendo O que quer Aqui Sem falar Com os caras Eu acho Que é meio Complicado Mesmo assim Também é bom Deixar o aviso Para qualquer Outra tribo Que o Pernil pode Estar eminente Sim Tem isso Também Como eu disse Talvez eles ainda Possam ajudar A gente Como ele disse Com montaria Ou alguma outra Coisa Então é importante Vamos lá A gente pode Acabar Cortando o caminho Querem Alguma Uma carona Até lá Algum Tartaruga De gagão Talvez A tartaruga Terral Eu acho Que Eu não sei Quanto É por terra Que a gente vai Então Qual a gente Encontrar Outra Dinossauro Então A A A da terra Mesmo No caso Ela vai afastar Boa parte das criaturas Para vocês Eu imagino Que ele é gigante Não É O rei das penas Não tende A curvar Para ninguém Como eu disse Para os Seus companheiros De equipe Ele Tende a ser Uma força Da natureza De Tarome Para mostrar O quão forte Alguma criatura Pode ficar Aqui dentro Parece Que é Meio forte Parece Uma liada Interessante A caída Chegante A ira Em si Tem Alguns inimigos Formidáveis Por exemplo Na região Que vocês Estão vendo No mapa Marcada Próximo A caverna Da marcada Que levaria O coração De Tarome Existe Uma criatura Que chamamos Ela de Terraptor Ali dentro É uma Grande criatura Feita De pedras Que Praticamente Joga Montanha Contra Que você É Um gol É extremamente Poderoso É Basicamente Eu Não sei Qual Que é O melhor Meio De tentar Locomover Pra ir Pra onde A gente Quer O que Que vocês Acham Bom Vendo O mapa Que você Nos forneceu Essa subida Que é O preocupante A propósito Eu vi Vocês Comentando Sobre Voltarem Pro barco De vocês Como Um santuário No barco Isso me permite Pra transportar Pra lá Quando eu fizer Santuário Como funciona Exatamente Só pra eu ver Se é familiar Com uma coisa Que eu conheço Você Junta Um pouco De recurso E Fé É o suficiente Pra criar Um santuário Com energia Arcana Pra estar No local Familiar Pra você Assim Com Uma máquina De transporte Você consegue Dar uma fissura Até o local Familiar Sem energia Deslocamento Normalmente Para transporte É um limite Mas Com o santuário Não existe limite Parece muito Com Você conseguiria Replicar os símbolos Que você fez No santuário Lá do barco Somando Os símbolos E alguns símbolos Mas eu consigo Eu queria Faz uma Girão Nas garras De ir pra fora E começar A fazer os símbolos No chão Sim Sim É familiar Esse símbolo Eu acho Que temos Um desse Dentro da plataforma É O problema É que Só o mago Que constraiu O santuário Consegue Tenta Seu Talvez O seu Uma boa Pergunta Aí ele chega Para outro Carinha Aqui E fala Por favor Você pode Chamar o outro Sábia Aqui Porque sozinho Eu acho Que eu não Conseguiria Conjurar Essa magia Ele faz Uma reverência Rápida E sai Andando Para pegar O outro Cara Passa Eu acho Se eles Aparecer De repente Causará Um susto Em todos Então Alguém Tem que ir Com eles É Nós não podemos Porque Temos que ativar O portal E aí você Vê que Uma outra Tartaruga Que estava Perto Da região Ela se Prontifica Aqui Eu posso Ir com eles Não tem Problema Eu acho Que se eu Falar O restante Das tribos Vai entender A situação Pelo que Deu para Escutar Da história Deles Fica Claro Que As intenções Dele Não parecem Ser malignas E aí Ele já Fica Em cima Do Da onde Está O desenho Aqui Mais ou menos Da onde Você fez Queria Ok Teleport É meio Desconfortável Para Tantos Contradores Quanto As pessoas Se contraçam O portal Então Estou Uma boa Bem resistente Pessoa Eu pego Os artefatos Guardo Eles E me Preparo Para Teleport Bom Então Vejo vocês Do outro lado E aí Eles começam A conjurar Alguma coisa Aí Na Na Região Ficando No estado De trance Que eles Estão Balangando O símbolo Se acende No chão No formato Verde E Essa tartaruga Devota Desaparece Por momentos Então Dark Merkin Pisa Desaparece Também Vixi Olha Meu Vô Vamos 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 Também Piso Pisou Desaparece Todo mundo E vocês São jogados Em direção A Esse Local Aqui Eu espero que todas as miniaturas Estejam funcionando Vocês tem que sair aqui Realmente A gente sai aqui É Aqui eu estou sem objetos Sem objetos É que você está com o sinal errado Tenta sair da sala Não Espera Você não está com o promote Perdão Pode mudar agora Ah foi Acho que ninguém está Eu não estou não Ok Dos três agora Valeu 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 Assim que o devoto chega Ele Já Vou falar para todos Se afastarem Que está vindo Um pessoal aí Ele cumprimenta todos Na língua deles Única Você já entende Que esse está com uma Gente compreensão Deixa eu puxar o querer Eu esqueci E a princípio Eles entendem A situação E não oferecem Resistência para vocês E aí vocês veem Cara Todos os tipos De tortuga Praticamente Que vocês não tinham visto Ou já viram anteriormente De alguma forma A vida selvagem também Prolifera aqui nessa região Em volta Sem problema nenhum A plataforma em si Ela é realmente No meio de um Uma correnteza De catarata Então A parte aquática Ela é bem movimentada A correnteza Se você ir lá Sem preparação adequada Você poderia ser levado Provavelmente até Onde vocês começaram Aqui na ilha Porque tem a queda d'água Onde vocês estavam lá Posso jogar o mapa Só para vocês não Ficarem perdidos Então vocês estão agora Nessa região aqui E Vocês veem também Esses caras aqui Agora O monstro voador Que vocês viram passeando Anteriormente Nos dias Que vocês estavam Viajando Vocês veem Tortugas montadas Nas copas das árvores Tortugas aí Aparentemente Com cela e tudo Bonitinho Em cima do bicho Vocês veem De cima da plataforma Que vocês estão também Tortugas montadas Nos anquilosauros Não no formato De esqueleto Mas um anquilosauro Vivo mesmo Eles andam Para lá e para cá Patrulhando uns aos outros E diversos outros tipos De tortuga Tortuga com Bastão que O Quirei já viu Lutando em outro O momento da aventura Muitos devotos Também assim como O que veio com vocês Aqui E uma espécie De vegetação Que vocês não Costumam ver Na parte externa Da ilha Na parte Na parte de fora Da ilha Mas você Quirei também Já viu isso Que seria Ali as mastelas Que você já Encontrou em outras aventuras Também O Devolta Ele se volta Para vocês E fala Sejam bem vindos A plataforma Da união Quella dracônica Aqui é o local Onde nós tomamos Todas as nossas Decisões em conjunto Da ilha Para o bem do ancião Como um todo Pelo que Sinto Nosso líder Não está aqui Então Me leva a crer Que ele deve estar No local Que vocês se destinam Tá E quando ele Ele sai Quanto tempo Ele demora Para retornar Não tem uma regra Para isso A gente vai encontrar Ele lá É isso? Possivelmente É então Temos O câmbio Definido Já Pois então Eu vou andando Olhando a reação Dos tortugas Eles estão olhando A gente Normal né Sem reação Sem agressividade Eles te olham Com uma certa estranheza Mas agressividade Você não nota Tá Ok Vou andando Para cá É E daqui Foi feito Foi feito Por razão de segurança Economiza um tempo É Muito tempo É Só Só temos que lembrar Já que nós estamos aqui Na plataforma da União Que vocês Vocês Possam De alguma forma Não se preparar Para algo Mas que Pode ser que algo Venha Bom A tribo Dos montortugas Caso vocês Planejam ir lá Ela costuma ser feita Apenas pelos eremitas Dos tortugas Então vocês vão ver Diversos monges E lutadores Por aquela região A galera que prefere Mais Uma região reclusa Para pensar Sobre As energias Que envolvem Nossa ilha Domina o espírito Então Qual é o seu usuário Não necessariamente Os usuários De espíritos Eles se espalham Em diversas tribos Lá você vê Mais a A comunhão terrestre Que está acontecendo Não é espiritual Tá Então Eu acho que Na verdade Qualquer Qualquer Caminho que a gente Possa cortar É o É o ideal Então se a gente Puder ir Para a tribo Montortuga Eu acho Que é o melhor Caminho Não é? Querem ir direto Para lá? Eu posso Buscar um representante Para vocês irem Com ele até lá O que vocês acham? A gente corta Caminho Eu acho O melhor O caminho Só será Tortuoso Até lá Porque é uma Atquira montanhosa Mas fora isso Vocês não terão Problema Principalmente Com o Rei das Penas Ele não costuma Em lugares Tão altos Assim Queria Que o caminho Tortuoso Que a gente Passou Até hoje Forse só montanhas Acho que Montanhas Ou de menos Não vamos conseguir Dar com isso Bom Me permita Então Buscar o representante Dos Montortugas E podemos Acertar o teleporte Para lá Então Obrigado Ele sai por um momento Deixa vocês livres Para explorar Por um tempo Eu lembrava Eu lembrava que A gente tem que Passar porra Em um deserto Inteiro A pé Um deserto Cheio de criaturas Do caos Isso aqui São as mastelas Sim Essas roxinhas São a fruta Chamada mastela Eu vou lá Dar uma olhada Nesse negócio Que provavelmente Meu personagem Nunca viu Cara Para você Parece uma Espécie de flor Meio pêssego Assim Só que Ela tem essa cor Roxa Eu olho Para o próprio Tartaruguinha Que está ali Eu falo Bom Eu posso Experimentar Ele Passa a mão Assim Em cima Do Do arbusto Que está Cheio Delas Ele Para em uma Específica Puxa E ele Estende a mão Virando para você Lentamente Estica o braço Fique à vontade Eu pego ela E falo Muito obrigado Eu tipo Meio que cheiro A fruta Começo a ver Aquela fruta Que muito provavelmente Já escutei em histórias Mas nunca vi E Eu como ela Cara Você come Ela é Extremamente doce E ela te revigora Assim que você Sente ela Tocando na sua boca Você sente ela Te curando De com ferimentos Da sede É uma fruta Bem docinha Então ela tem Bastante água Também Tinha uma melancia Na questão de De textura Quando você morde Boa Melancia que Repara os órgãos vitais Não entendi nada Melancia que Repara os órgãos vitais Uma coisa É órgãos vitais Que você falou Né É A melancia que Repara os órgãos vitais A melancia que Repara os órgãos vitais Entendi Ah Tá meio estourado O teu mic Bicho Espera Beleza Talvez seja muito perto Só passo o tempo Ali realmente Vendo os bichos Olhando Eu passo o tempo Ali Ok Alguém mais Quer fazer alguma coisa Antes Não 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 Beleza Então passa o tempo Volta o devoto Você vê ele voltando Enquanto você passa o tempo Nas mastelas Também Lerayl Ele chega com Um cara do bastão Que você já viu Não exatamente o mesmo Mas as vestes É igualzinho Daquele que você encontra Nas montanhas Tá Há muito tempo atrás Lá na ilha da garganta Se você lembra Começou da ilha Mas tudo é Hã? Me pergunta Começou da ilha Até hoje Como você sabe Da ilha Até hoje Não Como a capa Caruga Sai da ilha Ah tá Nossa Tá muito estourado O teu áudio Acho que tá muito perto Sob um pouco Provavelmente Tá difícil De entender É microfone De celular Headset Qual que você tá usando aí Ele mutou É microfone De fone De bluetooth Tá melhor Olha no discord Pra ver se ele tá pegando O dispositivo certo Deixa eu ver Enfim Chega Um dos monges Ele faz A reverência Pra vocês Todos aí E se Protifiquem Um dos pontos Do portal Pra vocês Irem pra viagem E o outro Também manda um adeus Pra vocês E o monge Fala Bom Espero que vocês Estejam familiarizados Com o clima montanhoso Porque a viagem Até lá Pode ser tranquila Pelo teleporte Mas talvez o caminho Em seu entorno Não vai ser Tanto Tão fácil Assim Bom Minha espécie Mora em montanha Então estamos Aproximados Bom Vou ter que acreditar Na sua palavra Porque não conheço Sua espécie Muito bom Então Meio que Ok Eu acho que A gente não tem Nem como Recusar um Um Caminho desse Cortar esse caminho Todo aí Pois bem Então Vamos lá E aí Vocês são Teleportados Para essa Região Cadê 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 Aqui Porra Cheio Dos mapinha Bonitinho Vou ficar Devendo o símbolo No chão Só porque A ideia surgiu Depois Mas Vocês podem Vim daqui Cheio Dos mapinha O que Isso aqui É plantação Não É o telhado De folhas Ah Sim Plantação Aqui Uma mega De uma macieira Sim Seja bem-vindos A nossa Tribo Montortuga Esperamos que Vocês fiquem Bem-vindos E fiquem à vontade Para Perguntar qualquer coisa Solicitar alguma ajuda Que vocês precisem Melhor caminho Coisas do tipo Que pudermos ajudar Ficaremos felizes De fornecer Certo Aqui Eu acho Que a gente Tem que Que horas Que é do dia Mais ou menos Porque Talvez Talvez a gente Tem que Recuperar um pouco Dessa Agora está No final Da tarde É Eu acho Que a gente Vai passar E vamos Tentar Ir no No começo Do outro dia Tentar sair Daí Esses Esses bichos Aqui Eles são Eles são Ele parece uma Cocatriz Sim Ele está destrado Pequenos São pequenos O suficiente Para um Tortuga A Tortuga É relativamente Grande Ele é forte Interessante Mas eles não Parecem ter Um lugar Que eles possam Fornecer Esses bichos Você vê Alguns selvagens Voando nas montanhas Mas não tem Um estábulo Para isso É Eu não vou ter Tempo Para Para tentar Destrar esses bichos Para todo mundo Aí não A não ser Que eu faça Uma escolinha Você quer dizer Os Aeronics Aero quem? Aeronics É É Não são muito Fáceis de ser domados Porque A essência deles É bem selvagem Mas são muito Fieis Quando você consegue Pois então Estou pensando em Como que a gente Vai conseguir Sair daqui De uma forma Rápida Segura Bom Eu tenho uma ideia Talvez você não goste Muito dela Qual? Você não consegue Esperar um daquele Maior? Eu acho que não Eu acho que não Desse daqui Eu acho que não As minhas formas São muito limitadas O que eu consigo O que eu consigo Me transformar Ele me possibilita Só pouco Um voo Um voo muito Muito frágil É mais pra mim Mesmo Pena Eu não consigo Me transformar Num transporte Desse tamanho Eu tô usando A regra lá Né Zang Do livro Mesmo Que eu deveria ter Aquela outra forma Né Que na realidade Eu deveria ter A forma ágil A forma ágil Não Uma forma Sorrateira Eu acho Eu não lembro Qual que é Deixa eu só ver aqui Acho que são duas formas A forma selvagem Veloz E a forma Resistente Mas pra fazer isso daí Cara Eu precisava ter Duas formas Selvagem Eu acho que é só Level 18 Que eu faço Forma primal Eu não sei como Vocês vão andar Até lá Mas É importante Vocês saberem Que dentro da Carapaça Do conhecimento profundo Como explicaram Provavelmente pra vocês Pelo que o Devoto me explicou Da situação toda Vocês estarão Dentro do Tarome Então imaginem Que vocês estarão Dentro dos seus Próprios corpos Por exemplo E qualquer coisa Estranha Que entre neles O seu corpo Irá responder De forma adequada Então Vocês estão Conversando com a gente Agora Aqui fora Mas Lá dentro Não garanto Que será tão pacífico Muito provavelmente Lá será o Chil Terão Criaturas Para tentar Proteger Certamente A consciência De Tarome Dessa vez E não interpretem Isso como Um ato maligno De nosso ancião Na verdade Ele faz isso De forma automática Que ele acaba Nem percebendo Mas você acha Que em algum momento A gente Poderia entrar Em confronto Com o ancião Com o ancião Diretamente Muito difícil E lá E lá existe O cristal O cristal Que vocês buscam E O ancião Estará Nessa primeira Muito provavelmente Estará Nessa primeira Parte Antes da entrada O ancião Só que O que vocês acham Que não Mas Na última reunião Das tribos Parece que Algumas criaturas Estranhas Foram avistadas No céu Como que eram Essas criaturas Eles falaram Similares A Como é que Vocês chamam Não temos Esse tipo De criatura Aqui Mas Imagine Um lagarto Um brilho Porém Com dentes Mais afiados E muito mais pelo Tem algum bicho Que a gente viu Que era cinza E Qual que é o lagarto Esse lagarto Que ele falou O lagarto O lagarto O brilho É esse daqui Pera aí E se eu souber O que que é Você viu Naquela noite Do acampamento Esse é o lagarto O brilho Ah verdade Só que Maior É mais peludo E com Dei desafiados Eles estavam juntos Ou eles tinham Um aspecto Um pouco demoníaco Demoníaco Não Não Apareciam animais normais Só que muito grandes Às vezes aparecia Um meio Um peluge Amarela Um parecia Uma peluge Meio branca E o outro Um pouco marrom Parece Um pouco mais E o que que você Recomenda como Eu quero Pegar dicas Do caminho Daqui Até a carapaça É A rota mais rápida Mais segura A rota mais rápida De uma montanha Parece meio óbvio A rota mais segura É difícil pedir segurança Nessa trilha Porque talvez Vocês encontrem Alguns dos Da prola de terra Optores No caminho Mas o caminho Mais seguro Seria a trilha Principal mesmo Em direção A carapaça Daqui Andando Em velocidade Normal Ou vocês demorariam Em torno de Deixe-me-ver Aproximadamente Seis a sete dias Até a entrada Nossa Tá Eu acho que A gente precisa A gente vai descansar Aqui essa noite Vamos No próximo Assim que amanhecer E vocês possuem Alguns equipamentos Algo Eu comi aquela Fruta Ela parece ser muito Como aqui Tem muita abundância Dela Vocês fazem Poções Com ela Algo parecido Não Apenas consumimos A fruta Pura e simples É Eu acho que A gente tá Bem equipado Pra ir até lá Mas Os perigos Que a gente Pode enfrentar No meio Do caminho Você tem alguma Dica Sobre o que Que a gente Pode Fazer Enfrentar E E tentar Evitar Bom Por vocês estarem Na região montanhosa Como eu disse Vocês encontraram Prores do interruptor Então é possível Que o próprio interruptor Possa Intervir De alguma forma Pra impedir Vocês de avançarem Ele encara Qualquer ambiente rochoso Como a casa dele Também É claro Também que os Dracópodes Que vivem Nas cavernas Podem ser Que sejam Atacaídos Pra vocês E como vocês Estão na região Montanhosa Pode ser Até que vocês Esbarrem Um dos ninhos Dos Dracópodes Eles costumam Montar ninhos Em lugares Bem altos Agora Quanto A região Da carapaça Em si Eu Não me preocuparia Muito Como eu disse Em tentar O caminho pacífico Mas Se vocês puderem É claro Tentar Apenas Nocautear As criaturas Que estejam Lá dentro Ao invés De Eliminá-las Por completo Seria mais adequado Quanto Equipamento Infelizmente Nossa tribo Aqui Nos Montortugas Não costumamos Forjar equipamentos Nós Soportamos Basicamente Essas armas Nossos bastões Feitos com a madeira Especial da ilha Vocês veem que é um bastão De madeira tolum Nada Tão grandioso assim Mas é todas as armas De madeira tolum Algumas tribos Sim Se especializam Na arte De criação De materiais E armas Mas Normalmente Nossas armas São feitas sempre Com ossos De alguma criatura Abatida Junto com A combinação Da madeira tolum Sempre Materiais naturais Da ilha Justo Justo E eu acho que é isso Vocês tem mais alguma coisa Para perguntar Para o pessoal Não Por mim Podíamos só Dormir aqui Já que já está escurecendo E partir amanhã Sim Isso aí Melhor do que Trombar com aquele Bicho de noite De novo Sim E o Merequim E o Merequim E o Merequim está aí Dormiu Tô aqui Tô aqui Ok Beleza então Vocês se aproxeram Em qualquer canto Que ele fala Para vocês Querem à vontade Onde vocês vão Querer descansar Nos acampamentos Eu descanso Em qualquer lugar E eu Também não Eu procuro Um lugar Que nem alguma Proteção Que não tiver Algum Bicho voador Vim Para encostar Já que o Merequim Consegue cair E dar uma tartaruga Imagino que eu conseguia Numa mergulho Levar alguém Pescar alguém E levar embora Então O cara Deve dar comida De passarinho Ok Beleza Bom A noite Vocês passam tranquilo Então a gente Faz um descanso comum Aí também Dormir na céu aberto Todos vocês Enquanto vocês Pegam no sono Vocês ponderam Principalmente Os que estão Mais um grande tempo Nessa campanha Dessa aventura Por Tarome Vocês refletem um pouco Nesse ambiente Que ele traz Um pouco de paz Interior para vocês Apesar de vocês Estarem vivendo Praticamente o fim Dos tempos Presenciando o fim Dos tempos Que é um período Que ninguém quer presenciar Só queremos falar História sobre ele E como sobrevivemos A ele Vocês acabam aí Refletindo um pouco Sobre esse momento De paz Que vocês tem Nesse No caldeiro de Tarome Que foi um lugar Que vocês escutaram Tanto falar sobre Porém o lugar Nesse Ele realmente Parece um lugar Que está Alheio ao mundo Ele não Fica impactado Por tudo que aconteceu Em volta Vocês viveram Muitas aventuras Muitos perigos Em volta Dessa ilha De tudo girando Em torno dela Querendo ou não Mas a ilha Parece que nada Chegou aqui Para eles Os tortugas Estão tudo perfeitos Realmente O mundo está perfeito Nada está acontecendo Que para vocês Que vivem nesse Estado de alerta De aventureira De que precisamos salvar Precisamos resolver o problema Acaba desligando um pouco Essa chave de vocês Você acaba baixando a guarda Assim um pouco E nessa noite Especificamente Vocês Nesse ambiente pacífico Tem uma noite de sono Bem agradável E por isso Eu vou até subir O conforto Do descanso Para confortável Vocês finalmente Desligam a cabeça De vocês Um momento Abaixam a guarda Completamente Vocês embora Nunca tenham visto Esse povo Em grande abundância Igual vocês viram Em um único dia Com esses teleportes Várias tribos únicas Vocês acabam confiando Neles Pela energia Que eles passam Pelo menos É a impressão Que eu tenho Vendo que vocês Estão conversando com eles Vocês estão confiando neles Apesar de tudo E isso ajuda muito Vocês a pensarem Nos próximos passos Vocês acordam No dia seguinte Totalmente relaxados Sem nem se preocuparem Em ficar de guarda O Kronger Que falou que ele Fica atento Com as criaturas aéreas Ele até fica olhando Alguns desses aeronics Voando durante a noite E assim como Contando o carneirinho Ele começa a contar Os aeronics Até que ele desmaia de sono E nem percebe Que ele dormiu E todos vocês acordam Tranquilamente Descansados Com descanso confortável Boa É Então Eu acho que é isso A gente acorda Eu não sei Se eles têm Alguma comida típica Se eles têm Tipo Cozinha Provavelmente não É Tem as frutas Só fruta 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 e água Tudo que você precisa Eu vou pedir Um pouco de Frutas Para viagem Fica à vontade A árvore É abundante Vou pegar Algumas Mastela Isso aqui também Isso aí é maçã Mas tem mastela também Não aí Mas tem mastela É open mastela Mastela recupera Bastante vida Eu lembro Vou pegar Algumas Para fazer Para levar Para ir comendo Você quer para quantos dias Vai dar quantos dias A viagem Ele falou que na trilha Leva sete Sete Vou pegar para três Quatro dias Para não ficar muito média Ok O restante vai pegar alguma coisa Preciso de alguma coisa Eu como aí Aproveito Pego Algumas Maçãs Mas eu não pego Assim Para um Para vários dias Porque eu costumo Caçar Acho que é Meio que Pagrão já Uhum Conforme Vocês pegam As maçãs Vocês veem que Chega Um desses carinhas Assim Esse Esse daqui Que você também Viu lá Na plantação De mastelas Quando vocês Começam a tirar As maçãs Ele coloca a mão No tronco da árvore E você vê que Novas maçãs Vão surgindo lentamente Ali Cada vez mais Uma até cada outra Que massa Eles Essas magias Que eles fazem Assim É tipo Controlar planta Tipo isso Isso Legal Eu não vou tentar Fazer nada Porque eu já percebi Que esse lugar Obviamente Ele é um lugar Muito natural Era para o Tarva Até um pouco Um pouco Não pássimo É um lugar Super sagrado Do rolo na Tureba Que eu sou Que duro ali Mas eu entendo Que é da religião dele Que eu tenho até receio De tentar fazer alguma coisa E acabar sem Lá para um motivo Não Não insultando eles Mas Lá vem o metido Da cidade Sabe Ah Tranquilo A vontade Era meio que Auxiliar ele Com isso Só pela Pela vibe Mesmo Que a gente Dormiu confortável Que a gente Está nesse Clima de confiança Tudo mais Mas foi só Um pensamento Mesmo Então eu continuo Pegando as maçãs Ali E guardo Algumas maçãs Só para a gente Comendo no caminho Falo Bom Acho que Nós podemos partir Vocês podem levar Isso com vocês Aqui Ele entrega para vocês Cada um de vocês Ele dá cinco mastelas Na mão Lembrando que a mastela Para quem não sabe Está fixada Lá em cima Na roll 20 Ela cura 3d8 Mais 3 Isso É bastante coisa Muito bom 3d8 Mais 3 Não é um fruto De ir da zil Né Mas Duvido Que te encontre Mais um A gente achou Dois em vida Eu acho Que é mais Do que o suficiente É foda Mas eu tenho Algumas ideias Assim que conseguir O núcleo de água Se conseguir Não vai É Como posso dizer Ajudar a gente Com Imediatamente Mas Processo longo Eu acho Que já que a água Assim fica Purificação Consigo tirar A parte do carro Da gente Com o núcleo de água Mas você não está Tive erro Então partiu O viagenzinho Agora Antes de Izzang Eu pergunto Para o cara Que estava ali Fazendo Eu Nessa vibe De lembrar Eu falo Aqui Na ilha Vocês tem Alguma árvore Que vocês se comunicam Com outros Gruidas Ou não Não Acredito que não Na verdade Tarome Como um todo Ele Funciona como uma Grande rede Que podemos conversar Mas não tem uma Árvore específica Para isso É que Da onde nós Nós somos Existem árvores Que acabam Conectando O mundo Os gruidas Acabam utilizando Essas árvores Para se comunicarem Para se Para manter Toda a neutralidade Do mundo Eu acho Que aqui Talvez Pudesse ter Mas Se tiver Muito provavelmente Tem algo Na própria Caverna Na própria Bom Você pode Tentar Por exemplo Usar a Maceira E ver O que acontece Eu olho Para o Kirei E falo Kirei Você Tinha comentado Algo Que Niosid Estava procurando Essas Ele estava Reunindo Esses Orbs Certo Eu deixei Na mão Dele Porque Ele consegue Se movimentar Nas árvores Então Se a caída Achasse Onde ele está Ele pode Facilmente Despistar Ela Ela não vai Conseguir Emboscar Ele Sem Reunir Muitas Forças Então Guardar Talvez 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 Eu consiga De alguma Forma Utilizando A Maceira Fazer Alguma Comunicação Com o Niosid Ele é um Gruido Muito Poderoso Talvez Com isso A gente Consiga Fazer A mesma A mesma Situação Não sei Como Que Funcionava Mas Você Quer Que A gente Comunicava Com ele Ele Chegava Nosso Eu olho Para a Árvore Bom Talvez Isso Seja Possível Eu olho Para o Cara Que Está Muito Grande A gente É pensando Em árvore Enorme Você Quer Que Eu Tente Tentar Não Vai Impedir Nada Se Conseguir Melhor Ainda E Pissar Melhor Aqui Zang Quando Essa questão Das árvores Do mundo E tudo Mais Elas São Um Portal Eu Abro Um Portal Como É Que Funciona Não É Mas Você Vai Só Conversar Você Vai Só Conversar Normal Tá Mas As Árvores Para ele Vir Até Aqui Ele É Um Portal Que Acaba Ficando Aberto Porque O Meu Receio Eu Falei Sobre Isso Mas O meu Receio É Abrir Conectando Aqui Imagina Se Daí Eu Trago Para Cá Uma Invasão Do Caos Do Nada Então Você Nunca Fez Essa Parte De Abrir O Portal Você Comunicou Mas Abrir O Portal Aí Você Não Saberia Se Poderia Acontecer Isso Tem A possibilidade Provavelmente Afinal Uma Porta Que Abre Lá Para Os Dois Lados Eu Acho Melhor Não Talvez Fazer Uma Comunicação E A Comunicação Ela Também É Mais Ou Menos Nesse Sentido Né Você Não Vai Criar Um Portal Mas Você Se Comunica É Tipo Ter Uma Linha Telefônica Se Todo Mundo Estiver Ouvindo Vai Ouvir É Eu Acho Que É Melhor A Gente Não Fazer Nada Não Melhor Menor Que Fazer Alguma Coisa Destruir Mais Um Lugar É Eu Me Senti Um Poco Eu Me Sentiria Muito Responsável Irresponsável Se eu Abrisse Aqui Falasse Algo Com Niosidir Passasse A Informação E A Gente Acabe Dando Informação Para O Inimigo Sim Eu Só Foi Um Pensamento Que Eu Tive Aqui Mas Talvez Quando A Gente Conseguir Obter O Próximo Orb Porque Só em Segurança Seja Interessante A gente Tentar De Alguma Forma Comunicar Com Ele E é Isso Vamos Eu Desisti Da Ideia Ok Beleza Então Vocês Seguem Primeiro Dia De Viagem De Vocês Em Direção A Carapaça Isso Primeiro Dia De Viagem De Vocês Não Parece Acontecer Nada Demais Vocês Só Entram Na Trilha Da Montanha Cada Vez Mais Fechada E Sem Problema Nenhum E Não Encontro Nada Além Das Criaturas Que Vocês Já Viram Anteriormente Dos Ironics As Criaturas Que Já Foram Mencionadas Pelo Tortugas Anteriormente Vocês Vem O Que Vocês Acreditam Ser Uma Das Proles De Do Esqueci O Do Bicho Cadê Do Terruptor Mas Ela Não Parece Ter Sido Agressiva Com Vocês Diretamente Ela Só É Como Se Um Mini Golem De Pedra Ele Virou Uma Bolinha E Sai Rolando Para Longe Beleza No Segundo Dia De Viagem Aí Sim Vocês Estão Numa Trilha Da Montanha E Eu Preciso Que Vocês Façam Percebção Eu Sou Muito Perceptivo Só Para Para Fins De RPG Mesmo No Meio Do Caminho Dessas Trilhas Que Eu Estou Indo Cara Eu Como Eu Tenho A Habilidade De Transformação Eu Ando Sempre Como Elfo Tá Muitas Vezes Eu Acabo Me Transformando Num Bicho Em Outro E Eu Vou Fazendo Mais Ou Menos Alternando Só Tenho Um Percepção Até Agora Falta Um 3 É O Que Mas Ele Não Foi Foi No Processo Da Internet Foi Ok Falta Do Kirei Que Não Saiu Ainda Vai Até Uns 500 Meu Deus Dá Um Reset De Cozinha No Home 20 Então Também Tá bom Foi Ok Todo Mundo Percebe Tá Nas Montanhas Que Vocês Estão Passando Na Tril Tá Faltando Miniatura Pode Puxar Miniatura De Vocês Nas Montanhas Que Estão Passando Vocês Percebem No Topo Dela As Rochas Né Elas Começam A Se Mexer Como Se Criando Forma E Do Topo Dela Vocês Vêm Surgindo Esse Ser Humanim Aqui Um Ser Humanim Desse Aqui Do Dois Aqui Um Desse Aqui 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 E Aqui Infelizmente Vocês Percebem Que Eles Apareceram Então Nenhum De Vocês Está Surpreso Quanto A Isso Mas Agora É Iniciativa Meus Amigos Iniciativa Legal Os Bichinhos Nossa Era Combite Meia Doite Eu Desmai Aqui Depois Da A De Calcul Calma Vai Dar Tudo Certo Tá Acabando Já Amanhã Tem Mais O Real Tem Mais Bom Eu Tenho Mais Bom Querei Deixou De ser NPC Podem Tirar Um D12 Que Vocês Estavam Ganhando Ah Olha só Tinha colocado Numa Macro Ah Descobriram Onde Eu Estava Tirando Aquele Mais 5 Eu Peguei Um Eu Tenho Que Recriar O A Macro Peguei De uma Que Eu Já Tinha Aí Porque Quando Eu Uso Armas De Nossas Mãos Eu Pego Mais Bom Ok O Primeiro Então É O Querei Com 25 Cara Eles Estão Muito Longe De Para Ter Armas Distância Será Ele Tem Alguma Descarrega Uma Coisa Lens De Além Do Corpo Não Então Por Enquanto Só Conjura A Valocidade E Preparação Acho Para Acaso Por Algum Milagre Chegando Aqui Eu Dou Um Tapa Mas Põe Em Condições Tá Bom Lirael Eles Estão Todos Olhando Para Nós Tipo Vamos Matar Vocês Passos Passos Fismo Galera Pera Aí Eu vou pegar esse ser humaninho aqui E vou usar o controlar terra Nele Alcance longo Zang Eu vou tentar modelar ele Eu quero que ele vire lama Que foda Mas ele é pedra Então, modelar, solidificar Mas ele é pra terra? Eu uso o amolecer nele É porque o controlar terra Ele controla terra, pedra, lama Ah, tá bom É a mesma coisa E qual que é a resistência? Resistência 20 Mais do que? De que atributos? É uma boa pergunta Você fez o que? Eu vou amolecer Amolecer, reflexos Não Deixa eu ver na magia Modelar Não Amolecer Amolecer É uma criatura de pedra É uma criatura de pedra Você poderia fazer isso no chão Embaixo dele Por exemplo Nossa, é verdade Tanto que não tem teste Na descrição Não, resistência veja texto Ele tem ali, veja texto Mas não é todos que falam pra fazer teste Mesmo que você fizer Sonido de perto Os outros tem Mas esse não tem Entendi Eu não posso tentar modelar ele? O bicho não O chão em volta dele sim Pois é, então Eu não faço nada então por enquanto Zang Eu só... Ah não Eu vou me movimentar na real Eu me movimento pra... Eu não sei se eles vão descer esse score Eu vou adiar a minha ação Eu to adiando a minha ação Ok Pra depois de quem? Pra depois dos monstros Pra depois... é, depois dos monstros Dark Mary King O Dark Mary King foi encontrado dormindo Eu desço... eu desço pra cá e espero Ok Agora os monstros Esse daqui Tá na sua frente do Dark Mary King Você vê que ele balança os bracinhos dele ali congelando alguma coisa E aí você vê essa pedra Na sua frente Ela começa a... A criar um bracinho Sai um bracinho pro lado Pum Sai um bracinho pro outro E aparece um desse aqui No lugar da pedra Como se a pedra tivesse se transformado nele Esse daqui faz a mesma coisa nessa pedra aqui de baixo Esse daqui faz a mesma coisa nessa pedra aqui de baixo Esse daqui eles pulam pra baixo Esse daqui... faz um clone nessa pedra aqui Esse faz um clone nessa pedra aqui Esse faz um clone nessa pedra aqui Esse pula pra baixo aqui E esse pula pra baixo aqui E esse pula pra baixo aqui E... agora... é... o Nira El Eu vou Me transformar num rinoceronte Compreensível, tem um bom aqui Ah cara, eu sou enorme Eu sou muito grande aqui na real É enorme? 3x3 Ainda tá pequeno Nossa, é um puto do rinoceronte Eu uso Eu vou fazer o combinho lá Eu me transformo nele Eu uso Por conta do reflexos em combate Em boscar Eu gasto 2 de PM ali Pra ganhar mais uma rodada no meu turno Uma ação pra grão no meu turno inicial Eu me transformo com essa ação Com Magia acelerada Eu uso O armamento da natureza E Eu não posso lançar mais nenhuma magia Por conta disso Então eu faço tudo isso Já gasto minhas manas ali Depois eu computo todas as manas Eu ativo também por 1 de PM Meu aspecto de verão E eu dou-lhe uma investida nesse bichinho daqui Lá pra frente Ah, esse aqui vai te acertar Ah, tem outro aqui, né? Uhum Aqui é muito, muito... é alto aí, pô Ah, então eu não dou uma investida Eu pensei que não fosse tão alto Cara, é que esse daqui Então arrebenta esse bicho aqui na parede mesmo E dão lá Dão um batidão nele ali Só deixa eu Ativar aqui Aspecto armamento Aspecto armamento 2 de 6 O 2 de 6 Por conta do armamento Ele aumenta um passo Só deixa eu achar aqui as armas Rapidinho É, queria O cara se bufa mais que você 2 de 6 É Pode ficar à vontade Isso, mas perdeu o moço De maior auto-bufador No combate É porque eu preciso fazer isso Na verdade E é o primeiro Por causa do emboscar, sabe? Deixa eu ajustar aqui Que são os d6 aqui E eu bato nele É isso que eu faço Eu capum Toma ali É concursão, tá? Concussão, ok Batidão Ok Uma chifrada E um d6 dela aí é de fogo, tá? Tá bom Então agora é o Kroger Eu vou vir e dar uma investida Nesse daqui Para ele ou não aqui Manda aí 27 Acertou Beleza Dois tapão no bicho aí Mas ele ainda tá de pé Que irei você de novo Dá uma investida nesse bichinho aqui O mesmo cristão? Sim Vai lá Mais de tudo Vou currar a magia aqui Nesse da PM É importante Porque depois eu morro E não leva os PM Para Cemitério É isso Isso aí Chego, dou um corte leve E tô passando É só um ataque mesmo Por enquanto? Só um ataque Eu não sei, eu acho muito ataque Eu não vou lembrar Ok Você quebra mais um pedaço Das pedras do bicho Mas ele ainda tá de pé Fraco Mas de pé E agora Lirael Os bichos não fizeram nada? Não é outro deles ainda Ah é porque eu odiei né Uhum Uhum Eu vou só Dar pancadão nele Chifrada Ok Com essa chifrada Esse primeiro Petroval Ele se desfaz em pedra E volta a ser uma pedra inanimada Boa Ah Tá Eu faço isso Eu posso andar E eu ando pra cá Um Dois Três É isso que eu faço Dark Mara King Ok Eu Ando pra perto desse daqui E ataco ele Você tá usando o tridente de novo agora? Ainda não Ok Vixi Tá certa Ainda Pouco de dificuldade Mas acerta Passou Triscando Na Na proteção Que o bicho tem Mas você machuca ele ali Levemente Na superfície Da Da pedra E agora São os monstrinhos Esse daqui Ele vira uma bolinha E sai rolando Até o que eu Criei E ele solta Esse daqui Fui Então Peraí Deixa de luta Pra não ser derrubado Amiguinha É contra eu Não Tirei Por enquanto Ok Não é derrubado Tão mudando Esse daqui Ele só pula aqui pra baixo Esse aqui também Só pula aqui pra baixo Esse aqui Ele só vem até aqui Muito bom Esse vem até aqui Esse aqui vai dar um tapa No Dark Merekin Vamos 26 Errou né Errou Errou Esse pula pra cá Esse aqui vai rolar Até o Rinoceronte Também com a investida Falha crítica Ele rola Na sua direção Erra Passando entre as suas pernas Se estabefa Aqui embaixo E explode em pedras ananimadas Ali pra um turno atordoado Boa Ok Esse daqui Ele só pula até aqui Esse vem até aqui Esse só sobe até aqui E esse desce até aqui E é isso Vai lá Kroger Eu dou um passeio aqui Pra Pular nesse E dou uma machadada 28 Ok Pancadão forte Arrancando um pedaço Do corpanzil de pedra dele Mas ainda de pé Kirei Continua batendo Mas essa vez Tão uma porrada boa Deixa eu usar Passando lá Pra encontrar o campo de força Pra não morrer É importante Tem riscos ainda Eu vou dar uma parte Tá bom Lembra das macros Porque já Com as pessoas É difícil Pra caralho 21 Acerta Não muito forte Mas acerta aí O corpo do bicho Arrancando mais um pedaço Das pedras Dirael Eu ando um pra frente aqui E tento brincar De jogar a bolinha pra cima Dô uma chifrada Nesse bicho aqui Vamos lá Acerta Não joga a bolinha pra cima Como você gostaria Mas você acerta Causando 20 dano Com seu chifre mágico Boa Chifrada nele Dark Merequim Ah Vou dar uma pancada Mais forte agora Dar um golpe fulminante Cadê Perdeu a paciência De brincar com o bichinho 19 E Fortitude Test Isso É 21 Ou é 20 7 5 22 Então Esse aqui Tá atordoado Por um turno Ok Um problema Tá mudando Agora são os monstrinhos Esse daqui Vai vir até aqui Isso 2 da pancada No Kirei 25 e 24 Ok Vai bater na rede Esse daqui Esse daqui vai rolar Até o Dark Merequim Meu Deus 20 não acerta Não E os outros 2 da pancada 35 e 20 35 acerta Esse daqui vai rolar Até o Rinoceronte Esse daqui também Esse daqui também Esse daqui também E esse vai dar até aqui 4 rolamentos No Rinoceronte 1 2 3 4 Primeiro deu 35 28 22 E 33 O primeiro acertou O último acertou E o Tado de acente Vai dar uma pancada 21 Errou Esse daqui Tá atordoado Não faz nada E é isso Pra esse turno Kronger Bom Agora que eu não tenho que andar 8 PM Pra ativar fúria No mais Flácido E não Uma machadada 27 Ok Mancadão no bicho O bichinho Quem tomou essa machadada Tá inteira ainda Tá Então vai tomar mais uma É Cabral É Ok Com a segunda machadada Você quebra ele em carcos Do chão De pedra Que se desfazem Em objetos inanimados Objetos inanimados Kirei Dois ataques No agente Dois Quarenta e um Aí já foi os dois Já né Já Então 65 De dano Beleza Certo Os dois golpes O primeiro machucando mais O segundo Também pegou Um Bastante Naco de pedra Não tão forte Quanto Você queria Mas a pedra Talvez tenha atrapalhado A força do golpe Arrancando um pedaço Não muito grande Do corpo da criatura E agora Lirael Eu Bato de novo Nesse cara Que eu tava batendo ali Tá bom Homem se crítico De 24 24 De crítico Eu acertei Eu acertei ele duas vezes Né No último turn Acho que você acertou Também Sim Por quê? Eu não tô Tá Eu vou Usar De novo Zang O Magia acelerada E vou usar Velocidade em mim Tá É isso que eu faço Dark Mary King Provertar que os três Estão juntinhos Vou usar um Crux Magno Olha aí Aí é o O lugar Né Vixe Quase não deu dano Vamos ver se vocês vão ficar cegos Um Dois Três Os três passaram Raspando Mas passou Tá Uma Dezenove De dano Na verdade Metade Toma Nove De dano Talvez a luz Não seja muito forte Contra Pedras Aparentemente Mas você faz a cruz Bonitamente Como sempre No chão Só não é Tão efetivo Quanto você gostaria Nesse tipo de criatura E agora São os monstrinhos Esse daqui Deixou de ser atordoado Nesse turn Não vai fazer nada Esse ali de trás Também Não tá mais atordoado Primeiro Duas pancadas No Dark Mary King 26 e 25 Uma pancada No Kirei Lá em cima Uma rolada No Rinoceronte Tá uma rolada Aí Tentei dois Apertou Miseragem Tem que fazer Teste de luta Inclusive Pra se não Vai ser derrubado É que na verdade Eles tão me acertando Mas tá ficando Na RD Né Mesmo assim Joga Você reduz Quanto agora? Cara Como forma superior Resistência Dano 15 Maior do que a resistência Do Bárbaro E agora São cinco Pancadas Normais Dos outros Uma Duas Três Quatro Cinco Olha lá Realmente Tomou Um de dano Esse turno Pssss Cara Verdade Isso Deixa eu ver Um negocinho Aqui agora É Foi um de dano Do nada Também no topo Das montanhas Lirael Você vê Uma pedra Levemente grande Vindo na sua direção É Isso daí Machuca E Você tem Esse daqui No seu caminho Refressos Reflexo É de 24 Eu não passo Acho que nem a pó Confia Toma Aí ó Toma só Doze Do chão E Vocês veem que surgem Aí É Peraí Do impacto Da pedra Surgem Três Petrovares Nas suas costas É Aí Começou a ficar complicado O bagulho Não Eu não tô falando Zoando Agora É Cadê 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 Cronger Vai lá Qual alto é essa queda Era uns Três metros Três Tá Eu vou vir Dar uma investida Nesse daqui Faz um atletismo Faz um atletismo pra você Sai pulando bonito E cair de machadada Na cabeça dele Vai lá Se tirar um sem bico O machado vai na sua cabeça Tá suficiente Pulou e tá indo No ar Pra cima do bicho Eu também Também não tava me importando Do dano Que eu ia tomar Foi Windham E a carga Vinte e oito Três Machadada na cabeça Da criatura Mas ainda tá de pé E isso Kira aí Pô Queda de três metros Que que eu rolo dando Não 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 Precisa não Isso é amortecer a queda Com o machado na cabeça Do bicho Tem Vem um bicho limpo Dá um ataque Nele E vê se ele Sobrevende Não No primeiro ataque Você já corta ele Em pedacinhos E ele vira uma pedra inanimada No chão Ok Eu vou ajudar o Harry Então Sobrou Uma ação padrão Vou dar outro corte Num bichinho Se é possível chegar Já Coloquei você lá Já O Z tá Máco errado Mas pode ser Essa 20 de dano Máco 4 de mana Você quer bater Algum específico Desses três Eu coloquei você No meio dos três Tem um que já tá Perdido se não Não Esse é o que surgiu Da pedra que acabou de cair Então eu não preciso Específico Tá Então eu vou pegar Esse que tá na direita Aqui Certo Perfeito Tipo de pancadão Sabe Ele não caiu Não Eu vou usar A magia Despedaçar No que ele tá Batendo Ele bateu Oi Ele bateu Pode ser No que ele bateu CD 20 Fortitude Pra ele não Ficar atordoado Se o alvo É uma criatura Essa magia Emite um som alto E agudo Se o alvo É uma criatura Sofre um 28 mais 2 pontos De dano De impacto Ele é um Constructo Como se fosse Um Constructo Eu acho Não sei Constructo Sofre um dano Dobrado Por essa magia Se o alvo É um objeto É destruído Mas ali Fortitude Então ele fica Atordoado Por uma rodada Pode rolar o dano 2 de 8 Mais 4 10 Mentira Você falou Ele está Atordoado 2 de 8 É o dano Dobrado Já É É porque É 1 de 8 Mais 2 Eu coloquei 2 Beleza Já coloquei Aqui Coloquei Que ele tá Atordoado Então Estronda Escutado Na cabeça Do bicho E ele fica Drogues Por um turno Dark Merekin Tá Tá Difícil Fui muito Nerfado Equipe Essa porra De novo Eu ataco O outro Bicho Da esquerda O primeiro Que eu ataquei Pra tentar Finalizar Diversa A gente Pode usar Que não Porque ela está Escondida Assim Deee Ah Gente Jovem De nada Cara Você bate Sua espada No bicho E ela fica Presa Entre as pedras Do corpo dele Ele consegue puxar ela nesse turno de volta Pra sua mão Ah, e é isso, então Viva a falha crítica Monstros Ah, você vai ver agora Eu vou me divertindo aqui Vocês, assim como viram A pedra que explodiu ali No Galiliel Vocês conseguem agora perceber que o chão Ele tá tremendo Earthquake O terremoto é sentido E todos vocês começam a ver pedras De diversos tamanhos caindo Em vocês, nos bichos Com essa habilidade aqui Earthquake Reflexos, todo mundo Passou-lhe Eu vou abrir o braço Para as peras Eu vou gastar 3 de PM Fiquei E recolamos Tomamos 30 de dano 30? Vou tomar 20 Vai cair o escudo Tem uma reação ainda Eu gostei da minha reação Acho que não Pelo menos não foi crítico Pelo menos não foi crítico Não foi crítico Cara 30 de dano É isso aí 30 de dano E agarrado Você tá tipo com as pedras Te prendeu no lugar Sim Eu criei RH que ele ficou igual A guerra infinita Desmago pra tudo O único que não está agarrado E não tomou 30 de dano Foi Dark Merkin Permanece resoluto Com sua armadura E sua fé E agora É hora de brincar 66 Lembrando que Quem está agarrado Fica com Cadê, cadê, cadê Desprevido Desprevenido Fica desprevenido Com menos 5 de defesa Então Kronger Um tapinha no Kronger Certo Um de dano Dois tapas no Dark Merkin Errou Imagina Errou Esse bichinho aqui Que estava tordoado Já acordou Rolada Em Dark Merkin Errou Errou também Você com o campo de esforça O que deu A investigação no Dark Merkin Estava onde? Você usou o campo Campo de força Mas ainda assim Você está mudando E não Passando o teste Né, né Kirei É, eu reduzi o dano em 3 Não tomei o dano Mas ainda estou preso Mas está preso, tá Bom, aqui vão ser Três tapas no Kirei Dois, né Porque um está tordoado É, dois, perdão Os bichos também não levam Esse dano, Zangue Levaram? Levaram E tem muita pedra no chão, tá Tem muita pedra no chão Imagina Aparece a duas pancadas É, duas Porque uma está tordoada É, verdade E o restante todo Sobrou para o rinoceronte Ali São, sim, seis Eu perco Quanto já? Menos cinco Nossa Eu vou tomar ali Um, dois, três, quatro Cinco, seis Tinha um valor horrível Mas Isso aí Deçava muito Vai lá agora Que é O Kroger O, para me libertar é o que? Para me libertar vai ser uma ação padrão Para você sair daí Algum teste? Não, só um padrão Você vai tirar as pedras em cima de você Eu posso dar um tudo nas pedras Para jogar para cima dos bichos Ou perto dos bichos Na força bruta Não sei, isso daria muito certo não Por isso que você vai fazer Tipo, no que eu empurrar Empurra ela com tudo Com toda a força Então, é que não vai Não é Tipo, você vai fazer força para sair Não para arremessar Entendeu? É Deixa eu ver Já que Padrão E é isso Não tem muito Ah, eu quero pegar Com a minha ação de movimento E jogar um dos machados Para o Para o Para o Merrick Jogar um machado para ele É Passar Pegar um dos machados Ah, tá Ok É, porque ele está sem arma Passa para ele Já que ele está desarmado Ok Então, agora É Que ele aí Bem, quem é? Eu te passei um machado De batalha Apesar a minha ação É muito baixa Não é agradável Ficar com a CA Extremamente baixa Vai que tem gente de errar Sempre é essa possibilidade Então Vou gastar uma ação padrão Para sair E vou dar um Um corte ainda Do que já estava ferido Mais ferido No caso É o que estava Atordoado Que está ainda No caso Nossa, que riu isso O cara Obliterou O cara O cara Obliterou O cara Obliterou O cara Obliterou O cara O cara Obliterou O cara Obliterou Ok 33 de dano Não são dois Ataques Ah, você gastou Uma padrão Para sair É verdade Perfeito Um corte Agora é Lirael Eu estou Estou até Assustado Eu vou Batendo O mesmo Como é que ele está De aparência De dano Você tem que se soltar Primeiro Oi Você não está preso Também Sim Mas como que ele está De dano Ali Está bem ferido O corpo dele Está bem Quem eu queria É Como é que você está Ferendo aqui Seus ferimentos Estou Moderamente Ferido Eu estava Moderamente Ferido Eu vou Bater no bicho Da frente Ali Vou dar Uma pancada Nele De novo Morre Ok Com essa pancada O bicho explode em pedras No cantinho da parede Ali Vou usar o curar Ferimentos leves Ali no Kirin Só mais 72 Petrovários Agora Sim Vou usar o curar Ferimentos leves Mais 2 de PM Ali para mudar O alcance Em curto E mais Eu posso adicionar Mais 3 PM Na verdade É o nível Ah não Vou colocar mais 3 PM Ali para curar Mais 3 de 8 Mais 1 Então vai ser 5 de 8 Mais 5 Em alcance Médio Pode ser curto Na verdade Mudou o alcance Para curto O mais 5 Está errado ali Ele mudou o alcance Para médio No caso Certo? O mais 5 do curar Acho que é para longo Mas tudo bem Cura aí 26 de vida Tô foco Amigo Queria ter A vida De Meu mago Meu mago Exatamente Ok Então agora É Darkmare King E eu continuo Preso Eu vou usar Um Crux Magno De novo Beleza Agora vai Os combates Com 4 pessoas Estão durando Uns 50 horas O que? Os combates Com 4 pessoas Agora Estão durando Não Porque esse aqui É para durar mesmo É de propósito Mesmo que tivesse O mesmo grupo De antes Não ia durar tanto Aqui tinha muita gente Ok 4 testes 1, 2, 3, 4 Eu tô aqui pensando Baixar a rag Para jogar A gente fala de rag No grupo Não lembrei Que a gravity É uma desgraça Não vou baixar Não cai nesse beat Mas esquece Não jogo rag Ele tá mostrando O pôr de um livro De rag Que bait do caralho Mas aí é igual Aquele meme do Bender Vou criar meu próprio rag Com jogos Perfeito Dois deles Ficaram cegos Cego Como a pedra Fica cega? Não me pergunte Cego, cego E agora são Os monstrinhos Os Petrovales Vão só dar pancada Nesse turno Dessa vez não tem surpresas Vindo do céu Uma pancada No Kronger Três no Dark Merekin Eu acho que ninguém acertou Sim Ninguém acertou Porque o cara Que tirou o número mais alto Tá cego Então tá comendo 5 26 ali Aqui são Três no Kirei Nossa Primeiro já Primeiro você já pode aproveitar E dar um ataque de graça Porque abriu a guarda Muito feio O cara foi dar um burro Tropeçou na minha espada Ok No erro que ele faz Abrindo a sua guarda Você aproveita Para acertar um ponto Que você julga Ser vital Para essas pedras E explode o corpo dele Em pedaços O que tava machucado Bom O resto eu não lembro Deixa eu fazer um saco E 5 Cinco pancadas No rinoceronte 1 2 3 4 5 Que ainda tá preso Então ele tá comendo 5 de CA Menos 5 Mais 2 Mesmo assim nenhum Dele dá mais de 15 de dano É Opa Ai ai Kronger Bom Agora que eu tô livre E ainda tô em fundo Mesmo abaixar nada Do que tá do meu lado Perfeito Esse aqui explode também É E eu Venho Pra cá Tá bom Quirei O cara tem bicho pra caralho Aqui Eu tô parecendo Uma rolha de piscina Eu sei como consegui tirar nenhum personagem dessa situação que o realin tá Em um movimento Tem que gritar Mata esses bichos Ok 54 de dano Vai nos dois também Você ainda morreu E os pés No segundo golpe Você mata esse daqui Explodindo mais um em pedaços Lirael Eu confio no potencial do meu amigo Kray E eu vou usar Despedaçar com mais 5 Com alcance pra pessoal E área pra explosão E todas as criaturas E áreas são afetadas Puta que pariu 20 de fortitude Você vai soltar aonde? Você vai soltar aonde? Você vai soltar aonde? Você vai soltar aonde? Em mim, né? Eu... 6 metros de raio em mim Eu exploro 6 metros de raio Eu sei 3, 2, 3, 4, 5, 6 Teve um que explodiu O dano não é tão alto, né? Mas a fortitude é pra fazer Se eles vão ficar... Só um que não ficou cego Vou rolar um... Posso rolar uma vez só pra todos? Ou você quer que eu rola um dano só? Caralho, acertou os bichos todos Incluindo o Kenei Não, ele se superou na situação No que deu erro crítico aí Eu ainda vou bater Uma chifrada no erro crítico aí, ó Por quê? Porque eu ainda posso bater Ah, ok Eu tô com velocidade Ok... 21 Beleza Eu vou mais rápido escrever O que não tá cego Do que os que tão cegos Eu escrevi só um Não tá cego Exato Não tá cego Quer dizer, cego não Tordoado Não tá tordoado Cego é o Crux Magno Então eu escrevi tudo errado Tordoado Tá tourado Eu saí da aula de cálculo Hoje eu vejo o número Eu tô fazendo função Já automáticamente Ah, RPG é a melhor aula de matemática Que você pode ter É, marcar o comando Mas é fortitude Pra você também Reflexos anula Pra objeto Ah, é verdade Dark Merequim Vamo lá Me vascar aqui Ah, é só Eu tô joelado também Bora lá Vou bater com o machado agora Cadê? 1 de 8 Caralho, esses bichos não morrem Não Não Vamo deixar o outro Ninguém Batalha não É 30 vezes Esperença Estou testando a sinergia do grupo Tem um DPS com o caralho Mas será que tem estratégia? Não Não A gente não tem nenhum plano Até hoje Esse cara anda e bate Parece bot Anda e bate Anda e bate Anda e bate Cara, olha a estratégia aqui Você acha que isso daqui não foi a estratégia? Quero pra esses bichinhos Tarem fazendo um montinho em alguém Ok Com esse dano Você consegue finalizar Esse daqui também Com a machadada E a sua espada Cai no chão Que tava preso nele Acho que o único plano Que a gente fez Na nossas vidas Deu errado Então foi uma coisa divina Pra não fazer plano Pronto Só faltava essa Eu tô falando sério Acho que teve uma sensação Que te fez um plano Que deu muita merda Não vou lembrar qual E nesse turno dos monstros Vocês escutam Um estalo Uma mão Tipo como se fosse Bate no palma Sabe quando o Hulk Bate palma Pá E nessa palma Vocês só vão fazer Um teste de reflexo Pra mim E vocês veem que Nessa palma Os petrovários Eles se desfazem Do chão Eu atordoado Acho que passei Aquela cena O Homem-Aran Sem a alma Do Dr. Strang Tendo pegar o Kubita Tipo esse O Kroger Ok O Kroger É o único Que sentiu a bagaça E cai no chão Nesse final de combate Ficando caída Com a Estalha do sísmico Do Terruptor Eu não sei Quem é o Terruptor Eu descobri agora Agora não O combate acabou Vixi Porra Então me levanta Cara Foi ele que tacou Um monte de pedra Em cima de mim E os cara E os cara ainda É esse bicho Aparentemente Pega uma pedra Taca de volta É vingadinho Tá Os bicho Foram tudo pro saco Eu tento ver Onde é que tá Esse tal De Terruptor Aí Terruptor Cara Não parece que tá Em nenhum lugar Que você conseguiu ver Claramente Tá Se ele não quer aparecer Vamos embora Sim Ter sua chance Se ele não quer Se revelar Vamos embora O que que é esse negócio aqui Vou pegar a mão Não Pé de mastelas Comer aqui Caraca Esse local é uma maravilha Das curas Arro de porção Exatamente Todo mundo indo pra lá Aí é um mímico É um árvore com o dente Mas eu vou comer Vocês conseguem pegar Essa árvore Em torno de Quatro mastelas Boas pra ser comida O resto não tá maduro O suficiente Ah maduro Eu tenho uma veneno morta A gente tenta comer Mó É possível Nossa Tem uns ovo aqui Vamos ficar longe De preferência No restante Dessa viagem Que vocês estão fazendo Tá Das montanhas Vocês não encontram Muitos desafios Além do que Desse que vocês viram agora O interruptor Possivelmente Estava testando vocês Mas os monges alertaram Que ele pode ser uma ameaça Sim Em algum momento Da viagem de vocês Mas no geral Esses últimos dias Que vocês tiveram De viagem Esses últimos seis dias Não aconteceu nada demais Então vocês conseguem chegar Tranquilamente No que seria A entrada Do templo Que vocês foram Que é o da carapaça Do conhecimento profundo Que vamos colocar Uma imagem meramente ilustrativa Da entrada Porque não tem mapa Só pra entrada Um lugar similar assim Mais ou menos No meio da floresta Junto com O local no mapa Que vocês estão Só para visual Agora tocou a música Do santuário Os caras ludicos Vocês chegam aqui Na base Do Do que seria O pescoço de Tarome Ali O lugar realmente Ele tem essa aparência Cheia de musgo Em volta Um lugar que não Não tem esse Zelo Que os humanos Teriam com o templo Por exemplo Aí realmente A estrutura Que a própria Natureza Moldou em volta Desse lugar Mas tem um toque Ou outro ali De símbolos Xamânicos Dos tortugas Coisas do tipo E vocês veem Que não tem porta Realmente só vocês entrarem Como eles especificaram Para vocês É uma espécie de caverna Lá dentro Então não tem Nada que bloqueie Vocês de entrar Se vocês quiserem entrar É livre E espontânea vontade A decisão é de vocês Mas Os segredos Da carapaz Do conhecimento profundo Ficam para amanhã Se tivermos uma sessão Normalmente na sexta-feira Que é o plano Pelo menos Para ver se vocês Conseguem acabar Essa parte Que vocês tem Nessa ilha Então para vocês Que tivermos eventos Que cortar depois Até a próxima sessão Um abraço E falou